Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta segunda-feira. Antes do segundo secretário fazer a leitura, eu faço a leitura de um comunicado. Comunico aos senhores deputados que após a votação da redação final da proposta de emenda à Constituição nº 16 de 2019, da autoria do Poder Executivo, realizado na sessão extraordinária no dia 4 de dezembro de 2019, foram encontrados, índice at 2, no texto encaminhado pela Comissão Especial. Dessa forma, com fulcro no parágrafo 3º do artigo 222 do Regimento Interno, comunico que foram feitas as devidas correções para a sua posterior publicação. Senhor segundo secretário, por favor, a leitura é data. Sim, senhor presidente. Aos quatro dias do mês de dezembro de 2019, na Ópera de Arame, a hora regimental, foi registrado o coro necessário de parlamentares. O senhor presidente e deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados, Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário, e Gilson de Souza, segundo secretário, sobre a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da centésima décima oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa da décima nona legislatura. Passando, senhor segundo secretário, a leitura da ata na sessão ordinária anterior, número 117, de 3 de 12 de 2019, a qual colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. Não havendo o expediente a ser lido, o senhor presidente procedeu à votação dos requerimentos protocolados sob os números 6.888 e 6.894, de 2019, o que requeriam respectivamente a marcação de sessões extraordinárias logo após o término na sessão ordinária e a quebra de interstício para discussão e votação da PEC 16, barra 2019, que foram aprovados. No horário do pequeno expediente, usaram da palavra os deputados Soldado Frutti, PROS, Ricardo Arruda, PSL, Arilson Quiorato, PT, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelos deputados Soldado Frutti e Tiago Amaral, Itadeu Veneri, PT. No horário do grande expediente, usou da palavra o deputado Professor Lemos, PT, sendo aparteado pela deputada Luciana Rafaim. No horário das lideranças, usaram da palavra os deputados Tiago Amaral, PSB, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do governo, sendo aparteado pelo deputado delegado Recalcate, Russem Bacri, PSD, que foi aparteado pelo deputado Tiago Amaral. Douglas Fabrício, PPS, que foi aparteado pelo deputado delegado Jacob Voss. Homero Marquesi, PROS, que foi aparteado pelo deputado Evandro Araújo. Sobtenente Everton, bloco PSL, PTB, que foi aparteado pelo deputado Russem Bacri. Michele Caputo, bloco PSDB, barra PV, que foi aparteado pelo deputado Luiz Carlos Martins. Requeão Filho, bloco MDB, barra DEM, que foi aparteado pelo deputado Michele Caputo, Goura, bloco PDT, barra PMN, barra PPL, e Tadeu Veneri, oposição. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia. Estando ausente o deputado Gilberto Ribeiro, foi aprovado o projeto regularmente protocolado e lido no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, com exceção dos itens 2 a 27 e 30, que receberam requerimento aprovado pelo plenário, protocolado sobre o número 6.889, barra 2019, e foram retirados por uma sessão, e sendo que na votação do item 1, primeira discussão da PEC nº 16, barra 2019, foi aprovado o substitutivo geral da Comissão Especial de Reforma à Constituição e rejeitadas as demais emendas. Foram rejeitados os requerimentos do deputado professor Lemos, subscrito por demais deputados, protocolado sobre os números 6.895, 6.896 e 6.897, barra 2019, solicitando respectivamente a retirada por uma sessão dos projetos de lei nº 856 e 855, barra 2019, e da PEC nº 16, barra 2019. Foi rejeitado o requerimento adiado de sessão anterior dos deputados Soldado Fruit, protocolado sobre o nº 6.707, barra 2019. Foram prejudicados os requerimentos do deputado Roussein Bacri, protocolado sobre os números 6.890, 6.891 e 6.892, barra 2019. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados, e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma sessão extraordinária na sequência e uma outra sessão ordinária para segunda-feira, dia 9 de dezembro, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim se lavrou a ata que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 18 horas e 25 minutos, presidida parcialmente pelo deputado Tercílio Turini, registrada a presença de 53 parlamentares. Era isso que continha a ata, senhor presidente. Em discussão, a presente ata, encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto o primeiro secretário, se a expediente ser lida. Senhor presidente, o expediente a ser lido, nós recebemos da Casa Civil o ofício número 4023, que é uma resposta a requerimento que foi formulado pelo deputado delegado Recalcate. Ainda também da Casa Civil, o ofício 3992, encaminhando a resposta a requerimento de autoria da deputada Mabel Canto, além dos ofícios 3961, 4025, da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento de autoria do deputado Soldado Fruitt. Ainda da Casa Civil também, o ofício 3447, em resposta a requerimento do deputado Arilson Quiorato. O ofício número 552, 555, a 560, 562, a 576, do gabinete do governador, comunicando a sanção aos projetos de lei convertidos em lei em novembro de 2019. O ofício número 4024 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento de autoria do deputado Marquesi. O ofício número 3963 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento de autoria do deputado Miquel Caputo. O ofício número 3993 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento de autoria do deputado Goura. O ofício número 4001 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado do Carmo. Oficio número 1507 do Ministério Público do Estado do Paraná encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Marquesi. E-Protocolo número 14650703-4 da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária encaminhando resposta a requerimento do deputado Alibele Neto. Era isso, senhor presidente. Vamos ao horário do pequeno expediente. Primeiro orador escrito, deputado Luiz Fernando Guerra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, amigos da imprensa, funcionários dessa Casa de Leis, aqueles que nos acompanham nas galerias, uma boa tarde a todos. Momento de bastante alegria. Subo a essa tribuna na tarde de hoje para falar um pouco do esporte paranaense. Fazer uma menção em especial ao futebol de salão. O futebol de salão chegou no Paraná nos anos de 1955, deputado Jonas. Foi trazido pelas mãos do radialista Milton Camargo Amorim, que numa viagem ao Rio de Janeiro viu pela primeira vez um jogo da modalidade e resolveu trazer a nova modalidade a Curitiba. Ao retornar à capital paranaense, Camargo Amorim foi ao jornal Paraná Esportivo pedir o apoio daquele órgão especializado no sentido de implementar a nova modalidade em Curitiba. A resposta dos dirigentes do Paraná Esportivo foi positiva e isto foi fundamental para que acontecesse a largada do futebol de salão no âmbito do Estado do Paraná. Coube ao Paraná Esportivo promover o primeiro torneio aberto, o qual reuniu 33 equipes. O empolgado com a grande aceitação do público pelo novo esporte, os salonistas curitibanos decidiram fundar a Federação Paranaense de Futebol de Salão. Digo isso com uma forma bastante alegre de saudar a minha cidade de Pato Branco. Pato Branco foi consagrado no último domingo bicampeão nacional de futebol de salão. Nosso lema é que o pato é tradição, não é moda, é uma só paixão. Nas palavras de Santo Ambrósio, não há um dever mais urgente, delegado Recalcate, do que o de agradecer. Parabenizo nesta tarde, nesta tribuna, na Assembleia Legislativa, a equipe do Pato Futsal, aos valorosos e valentes guerreiros, nossos jogadores que mostraram seu valor dentro da quadra, com dedicação, garra, com suor. Ao presidente Lavardinha, ao treinador Lacerda, aos assistentes técnicos Pedro Dias de Oliveira Garcia, ao fisioterapeuta William Araújo, massagistas e atendentes Írio Darós Brol e Anderson Netter, aos médicos Dr. Ednilson Betiol e também ao Dr. Pedro Bortotti, aos preparadores físicos, o Duda, preparador de goleiro Tomate, o roupeiro Aducica, os patrocinadores, os apoiadores e os mais de 80 mil cidadãos patobranquenses que juntos apoiam, torcem, vibram com o Pato Futsal. Nossa valorosa e entusiasmada torcida que juntos somos uma só paixão. Fundada em 2010, o Pato despontou no cenário do futebol nacional de salão na última temporada. Além de se tornar o primeiro clube paranaense campeão da Liga Nacional, a equipe também comemorou o título da Taça Brasil de Clubes e a Liga Sul. Desde 2017 na Liga, campeão no ano de 2018, bicampeão da Liga Nacional no ano de 2019. Histórica e memorável trajetória. Lutamos contra todos os interesses da Liga Nacional de Futsal, a CBFS, Confederação Brasileira de Futebol de Salão, além do STJD, que na semana passada tentou, na mão grande, levar o título para estruturar a equipe do Magno Sorocaba. Contra tudo, contra todos, numa celeridade nunca vista no Tribunal da Justiça Desportiva, tentaram tirar o ala do Pato Branco da última partida do jogo de ontem. Não conseguiram. Afastaram o nosso treinador por quatro partidas. Algo absurdo, nunca visto, com tanta celeridade no Tribunal. Por isso eu digo que nós lutamos contra tudo e contra todos. O esporte une, integra, interage, envolve todas as pessoas, faz bem para o corpo, para a mente, para o coração e para a cidade. Pato Branco é considerada a terceira melhor cidade em qualidade de vida no Paraná. E o esporte certamente contribui para essa classificação. Acreditar no esporte, delegado Recalcate, é também o nosso forte. A gratidão é a memória do coração. Parabéns, Pato Futsal, bicampeão da Liga Nacional de Futsal. Não obstante isso, presidente Traiano, gostaria, o senhor que também é do sudoeste do Paraná, parabenizar a equipe Acel de Chopinzinho, que no último domingo, ao vencer a equipe do Siqueira Campos na final por 3 a 1 na cidade de Chopinzinho, foi, está agora na série ouro do campeonato paranaense de futebol de salão. Associação Chopinziense, de Esportes e Lazer, a Acel, que é presidida pelo meu amigo Carlos Roberto Bazanella. Deputado, o vosso silêncio tem um minuto para concluir. Pode falar no horário da liderança. Não, não, senhor presidente. Para finalizar, o Carlão, que é um abnegado, uma pessoa que luta também pelo esporte, mostrando que o sudoeste tem sim a sua referência na questão do futebol de salão. E para finalizar, aqueles que pensam que o futebol de salão é um esporte apenas masculino, nós temos que parabenizar a equipe do Cianorte de futebol de salão feminino, que também no último domingo consagrou-se campeã da Liga da Comebol Libertadores de Futebol Feminino, ganhando do Independente da Colômbia por 2 a 0. Neste ano, a equipe já havia vencido a Liga Nacional de Futsal Feminino e conquistou a vaga para o Mundial de Clubes na Espanha. O meu agradecimento, meus parabéns, minha congratulação ao esporte paranaense, em especial à cidade de Cianorte, Chopinzinho e Pato Branco, por levarem o nosso Estado no âmbito nacional e até mesmo internacional. Obrigado, senhor presidente. Deputado Guerra, apesar de ser beltronense da gema, eu vou me render ao nosso time do Pato, prestar as nossas homenagens pela excepcional conquista do bicampeonato brasileiro de futsal. Aliás, o sudoeste do Paraná é uma referência no futsal hoje em todo o Estado. Está crescendo muito e o Pato fez por merecer. 6 a 0 contra o Sorocaba lá em Sorocaba é um resultado realmente digno e merecedor dos aplausos. Então, pode dizer a nossa gente de Pato Branco que a rivalidade nossa ela é muito boa. Quando o Pato não ganha, o Marreco ganha. Quando o Marreco não chega, o Pato chega. Então, nós estamos hiperafinados. Parabéns. Eu registro a presença na casa da Câmara Juvenil de Rebouças acompanhados pelo presidente da Câmara professor Ricardo Hirt dos vereadores Elisabeth, Danieli, Beppe e Toninho do Vale do chefe de gabinete Jader e da funcionária da Câmara Cátia. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Deputado Bacil. Pela ordem, gostaria também de cumprimentá-los e deixar a casa sempre à disposição e que sejam bem-vindos. Próximo orador, deputado Recalcate. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores assistentes e senhoras aqui presentes. Antes, quero parabenizar o meu amigo deputado Guerra pela defesa do Pato Sal e dizer também que nós somos lá do Sudoeste, que era lá de Francisco Beltrão também. Eu venho aqui hoje falar nesta tribuna para tratar um pouco sobre as últimas mensagens que o Poder Executivo encaminhou a esta Casa de Leis que versaram sobre temas complexos. Sem sobra de dúvida, quero deixar claro que estou muito animado com as possibilidades que este governo traz para diversas áreas das políticas públicas, da habitação, saúde, segurança, trabalho, cidadania e outros. Mas eu quero falar um pouco, chamar a atenção, senhores deputados, e principalmente a Casa Civil e da Secretaria de Comunicação do Estado, sobre as comunicações desses projetos que são encaminhados a este Parlamento. Como todos sabem, eu sou um deputado estadual desde 2017, sou filiado ao PSD, que hoje é o partido do governador Ratinho Júnior e sempre caminhamos juntos. Tenho dado meu voto de confiança e tenho me posicionado, mesmo que com muitas críticas, como um deputado que trabalha para melhorar os textos que chegam aqui nesta Casa. Afinal, este é o meu trabalho, é nosso dever, senhoras deputadas, qualificar o trabalho parlamentar e atuar para que as atividades ativas não fiquem esvaziadas, apenas como se fossem uma atividade cartorária homologatória. O governo, como no caso da PEC e da Previdência, falhou um pouco na comunicação, não houve uma explicação explícita para a sociedade da proposta que era encaminhada. E somos nós, nós aqui que temos que, que sofremos as consequências por esta falha de explicação e de comunicação. ao revés disso, verifiquei que o legítimo direito de servidores públicos se manifestarem, contrariamente a uma proposta que eles afetam, descambou mais uma vez por razões alheias à nossa vontade, para a situação que tumultuou o Parlamento. Tenho certeza que se tivesse havido um esclarecimento melhor da PEC, seja do texto original, ou seja, das emendas que foram apresentadas e que poderiam serem aprovadas, com certeza teríamos conseguido amenizar efeitos intensos do processo de votação da matéria. Termos saído desta casa fora do centro cívico por uma urgência criada pelo governo gerou um forte abalo para a ordem democrática. Claro que a segurança dos servidores da Assembleia, dos deputados e deputadas, dos manifestantes, fez gerar uma situação insustentável para que a sessão não ocorresse neste Parlamento. Mas sermos nós obrigados a sairmos daqui e, como disse, por uma urgência solicitada pelo governador, só tende a ajudar uma descrença sem razão, mais constante no debate social da desconstrução da Assembleia como instituição democrática. Se pudermos adotar uma nova prática, se o governo fizer sua parte nessa questão, na parte da comunicação, do esclarecimento à sociedade do que está sendo encaminhado para esta casa, temos chances claras de que o nosso papel aqui não será interpretado de maneira equivocada pela sociedade. Tenho que reconhecer aqui, senhoras deputadas e senhores deputados, que não basta trabalharmos para o bem social, que buscamos em inúmeras reuniões conversas, debates, ou melhor, para a sociedade. Precisamos continuar fazendo tudo isso, mas melhorar a comunicação, clareando para todos, para toda a sociedade os projetos relevantes. Apresentei várias emendas e tive o apoio de vários deputados dessa casa e tivemos a felicidade de que pelo menos nove foram acatadas pela redação final da PEC. Deputado, você antes de ter um minuto pode falar no horário da liderança do seu partido. Ok. se essas minhas propostas tivessem sido... Fala no horário da liderança, deputado. Não, eu concluo em um minuto. Pois não. Se essas minhas propostas tivessem sido debatidas, com mais clareza, tenho certeza que seria muito melhor para a sociedade. Não posso deixar de falar do apoio que tive da liderança do partido, deputado Thiago e deputado Oceim, que sempre discutiram bem as nossas emendas. Era isso, senhores deputados, senhoras deputadas. Muito obrigado. Próximo orador, deputado Michele Caputo. Boa tarde, presidente Traiano, demais membros da mesa, deputadas, deputados, todos que nos acompanhem. sábado, dia 7 de dezembro, foi um dia para a família da Secretaria de Estado da Saúde, para mim, de forma muito particular, muito triste. Eu estou registrando aqui hoje um voto de pesar, porque faleceu um grande servidor da saúde, um camarada compromissado com as coisas do serviço público da saúde, um amigo, o Roberto Carpstein, mais conhecido por todos nós como Robertinho. O Robertinho faleceu sábado às 4 da manhã e deixa para a família César, família da Secretaria de Estado da Saúde, um pesar muito grande. E também no sábado da noite, faleceu o meu cunhado, o primeiro marido da minha irmã, o Derlia dos Anjos Almeidas. Então, foi um dia muito triste para nós todos e eu queria aqui registrar esse voto pesar, tanto para o Robertinho, nosso amigo, companheiro, mais de 30 anos Secretaria de Estado da Saúde como eu e também não é porque é ex-cunhado que era um cara ruim. O casamento deu certo, mas era um homem de muitas qualidades, um batalhador, um trabalhador e a gente tem que fazer essa referência. Então, estou usando o expediente de hoje para fazer essa referência desses dois votos de pesar. Então, obrigado, presidente Franciscini, a todos os demais e que a gente tenha um bom trabalho hoje. Obrigado. Deputado Michele, nós fazemos esse registro em nome da Assembleia, todos nós conhecíamos e sabíamos do excelente trabalho que ele realizava e com certeza vai fazer falta. Com a palavra, deputado Tadeu Veneri no pequeno expediente. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes que acompanham a sessão de hoje. Nós tivemos na quarta-feira, senhor presidente, uma votação bastante polêmica e, obviamente, que também difícil de ser feita tanto pelos deputados da situação da base do governo quanto pelos deputados da oposição. Mas, de qualquer forma, ainda que nós tenhamos explicitado durante o período todo em que estivemos no Teatro Ópera de Arame, onde foi feita a votação, antes de nos retirarmos na segunda votação, por entendermos que há uma inconscionalidade na segunda votação por ter sido feita em uma sessão extraordinária, assim como na terceira também, e entendemos que o nosso regimento prevê que as PECs têm um rito específico de cinco sessões ordinárias e foi justamente por isso que nós buscamos no Poder Judiciário nos amparar da mesma forma que São Paulo que teve suspensa a tramitação da PEC, Piauí que teve suspensa a tramitação da PEC, Rio Grande do Sul que, pela grande maioria dos seus deputados, entendeu que não deveria votar a PEC agora, Santa Catarina, que, nas palavras do seu presidente, Assembleia Legislativa, Alesc, de Santa Catarina, não iria votar em nove dias aquilo que o Congresso Nacional ou, pelo menos, o Senado levou nove meses para fazê-lo. Aqui foi diferente. Aqui votou-se em pouco mais de algumas horas tudo aquilo que irá impactar em termos de tempo, de valores, de perspectivas futuras, centenas de milhares de pessoas no Estado do Paraná. E até aí, deputado Franschini, temos divergências? Claro que temos. Mas são divergências do campo político e do ponto de vista de quem é a favor e apoia, obviamente, por ser base de apoio governo do senhor Carlos Massa e quem, como nós, que perdemos as eleições, faz parte da oposição. O que não é aceitável, senhor presidente Ademar Traiano, é que a Assembleia publique no seu site oficial uma nota enaltecendo os deputados que votaram a favor e dizendo que são deputados responsáveis, como se irresponsáveis fossem os deputados que votaram contra. Deputado Arilson, a deputada Luciana, o deputado Goura, o deputado Soldado Fruite, o deputado Requião, o deputado Lemos, o deputado Anibelio, o deputado Boca Aberta, eu como líder da oposição. Ora, colocar no site da Assembleia, e eu falei isso ao deputado Romanelli, na noite, inclusive, de domingo, deputado Romanelli, se não estiver enganado, por volta das 19 horas, foi domingo, ou sábado, nós conversamos, e o senhor, inclusive, colocou, iria retirar do site da Assembleia, porque foi a agência que colocou, nós entramos, vamos entrar hoje com o pedido de direito e resposta. Porque nós não somos irresponsáveis absolutamente, como não julgamos também irresponsáveis os deputados que votaram a favor de um projeto que muda, em alguns casos, destrói a perspectiva de vida de muita gente. se o Estado, se o senhor Ratinho Júnior, Carlos Massa, quer dizer que somos irresponsáveis, ponha nos sites, é problema dele. Agora, a Assembleia, senhor presidente Demar Traiano, usar o dinheiro da Assembleia para enaltecer os deputados que votaram a favor como responsáveis, enquanto os outros são irresponsáveis, é inadmissível. Nós estamos falando de dinheiro público que não pode ser usado para louvar alguns deputados em detrimento dos outros. Eu sei que foi a agência que fez, não sei se foi a senhora Cátia que viu ou não viu a chefe de comunicação da Assembleia, não acredito que o presidente e o senhor Romanelli, obviamente, porque principalmente conheço o deputado Romanelli, sei da sua seriedade, agora nós vamos entrar com pedido de respostas, porque não dá, deputado Romanelli, para que, de repente, ou a comunicação da casa, deputado Galo, ou a tal agência que ganhou esta licitação, passe a fazer... Deputado, Vossa Excelência tem um minuto, fala no horário da liderança do PT. Um minuto, senhor presidente. Ou a chefe de comunicação, a senhora Cátia Chagas, ou a agência contratada, passe a fazer juiz de valor das votações, porque amanhã o deputado Guerra vota contra o governo, passa a ser irresponsável. Amanhã, o professor Tercílio, que votou a favor, mas que já votou contra, vota contra, passa a ser irresponsável. E passa a ser publicado no site da Assembleia, que é o irresponsável? Ora, isso pode configurar, inclusive, o clima de imporvidade. Onde está a impessoalidade? Onde, senhores deputados? Quer dizer que o deputado Gilberto não pôde ir, ele é irresponsável porque não pôde ir à sessão? O deputado Boca Aberta, que faz parte da base do governo, muitas vezes é irresponsável, então, volto a dizer, nós vamos fazer uma questão de ordem, pedindo o direito de resposta, porque não é possível que se aceite que as coisas sejam desse jeito nas votações. Para concluir, deputado. Não é possível que se aceite, deputado Homero, que nós comecemos a ter, no serviço de divulgação, o lado dos bonzinhos e dos malzinhos. Isso é grave? Por favor, para concluir. Deputado. Deputado. Próximo orador, deputado Homero Marquez. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, em especial, os nossos visitantes. Para emendar, deputado Taddo Veneri, o seu discurso, eu acho que a Assembleia não devia gastar dinheiro com publicidade, já disse isso várias vezes, nós vamos gastar 30 milhões de reais esse ano. em São Paulo, a LESP quer gastar 40 milhões, quer dizer, um Estado muito maior, mais rico que o nosso, e já está uma grande discussão lá, imagine aqui. Bom, queria repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada, que cortou a apostadoria, chamada ex-apostadoria dos ex-governadores do Estado, um passo que estava desenhado, todos sabiam o que ia acontecer, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era exatamente nesse sentido, e de fato isso aconteceu na última quinta-feira. No começo do ano nós tentamos fazer isso aqui, tentamos fazer com que a Assembleia dissesse para a população que estava alinhada com as suas expectativas, com as suas aspirações, infelizmente não atingimos o quórum necessário e, lamentavelmente, perdemos a oportunidade de dar o recado certo para a população, mas infelizmente, ou melhor, felizmente, o Supremo Tribunal Federal alguns meses depois fez aquilo que a gente poderia ter feito. Enfim, faz parte da democracia. estamos discutindo aqui a reforma da Previdência e já foi aprovada a PEC na semana passada, mas ainda há dois projetos de lei que devem vir à votação amanhã que vão tratar da Previdência Complementar e das alíquotas cobradas dos servidores ativos ou inativos para a sua aposentadoria. e eu queria agradecer a nossa equipe que fez uma simulação muito bem feita sobre o impacto da reforma da Previdência para os nossos servidores. Fizemos aqui uma tabela que indica a média de remuneração dos servidores do Estado e, por enquanto, a gente só tem a do Executivo, de acordo com a categoria e em função das mudanças no projeto de lei. Vejam, senhores, o servidor da educação básica, não o professor, o servidor, tem, em média, salário de R$ 4 mil aqui no Estado do Paraná. São R$ 16.499. Eles contribuem atualmente com R$ 442 para a Previdência. E, caso seja aprovada o projeto de lei nos termos em que ele está, ou seja, aumentando de 11% para 14% o alíquido de contribuição, passarão a pagar R$ 563,00. Um acréscimo de R$ 120,00. Os servidores professores do ensino básico ganham hoje, em média, R$ 4.600,00. Pagam R$ 505,00 e, caso a reforma seja aprovada, passarão a pagar R$ 643,00. Um acréscimo, portanto, de R$ 137,00. Os procuradores do Estado do Paraná, para falar de uma classe que tem salários maiores, têm, em média, remuneratória, R$ 26.700,00 no Estado do Paraná. Contribuem com a Previdência no total de R$ 2.900,00 e passarão a contribuir com R$ 3.700,00. Um acréscimo, portanto, de R$ 800,00 na contribuição. Nós fizemos uma simulação, deputado Arilson, de quanto seria a contribuição se fosse adotada a alíquota progressiva da União. Aquela que, ao contrário de fixar um valor fixo para todo mundo, de 14%, fixa valores variáveis, que vão de 7,5% para quem ganha até um salário mínimo, até 22% para quem ganha mais de R$ 39.000,00. Ou 19% para quem ganha mais de R$ 20.000,00, que é um cenário mais realista. E, de fato, a aplicação dessa alíquota progressiva, deputada Luciana, poderia garantir, inclusive, a redução da contribuição dos servidores com um salário mais baixo. Por exemplo, os servidores da educação básica, os não professores, teriam uma economia de R$ 14,00. O Estado deixaria de arrecadar R$ 14,00 com eles. O magistério da educação básica não teria economia, mas pagaria um acréscimo só de R$ 2,00. Os servidores da saúde, um acréscimo só de R$ 53,00, diante dos R$ 186,00 que pagaria caso a alíquota fosse aumentada. E os altos servidores públicos, aí sim, em compensação, teriam um acréscimo da contribuição muito mais alto. Os procuradores, por exemplo, que hoje pagariam R$ 800,00 com a nova reforma, com a alíquota progressiva teriam que pagar R$ 1.200,00. Assim como juízes, promotores, auditores fiscais que ganham muito, membros do Tribunal de Contas, enfim. Ocorre que, e a gente esteve com o Paraná Previdência falando sobre esse assunto, a adoção da alíquota progressiva nos mesmos moldes da União implicaria em uma frustração da arrecadação para concluir, Sr. Presidente. Implicaria em uma frustração da arrecadação esperada pelo Estado com essa reforma. Ao invés de uma alíquota efetiva de 14%, o Estado acabaria arrecadando 12,6% para o servidor médio. E eu tenho confiança no pessoal da Paraná Previdência, acho que fazem um bom trabalho e entendo que isso pode prejudicar a reforma como proposta. mas a gente tem uma outra solução que ainda podemos adotar, que é ao invés de adotar uma alíquota progressiva daquela prevista na União, nós passarmos uma alíquota progressiva que começa em 12% e termina em 22%. Ela começa um pouco mais alto do que começa a União, mas começa em um patamar inferior ao 14%. E aí a gente poderia fazer justiça aos servidores que ganham um pouco menos em compensação daqueles que ganham um pouco mais. Nós temos até amanhã para deliberar e decidir sobre isso. Pode ser uma boa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Próximo orador, deputado Professor Lemos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, quero cumprimentá-los. Cumprimento todos e todas que acompanham esta sessão. Acompanho com suas presenças aqui e acompanho também pelos meios de comunicação. Diferente do deputado Guerrinha que diz que veio com muita alegria para a tribuna hoje, eu venho bastante aborrecido, muito triste. Venho com uma tristeza muito grande para esta sessão. porque o que aconteceu nos últimos dias aqui na Assembleia com a aprovação de novas regras para a previdência dos trabalhadores do serviço público do Estado foi muito duro. Foi péssimo. então, não tem como comparecer a esta Assembleia no dia de hoje com alegria, com profunda tristeza que chego a esta tribuna para lamentar como tramitou a PEC em poucos dias aqui na Assembleia e foi aprovada em regime de urgência com duas sessões extraordinárias feitas no mesmo dia da sessão ordinária. Nós, da oposição, juntamente com mais deputados, fomos em nove, votamos contra e deixamos em protesto a sessão ordinária porque não concordamos com a sessão ordinária para votar a PEC. Entendemos que é irregular que feriu a Constituição e também o regimento da Assembleia. Por isso, buscaremos na Justiça, inclusive, a reparação deste erro porque entendemos que isso foi inconstitucional e que foi ilegal. quero ainda aqui registrar que a sessão ordinária ela foi acrescida da primeira sessão extraordinária no dia quatro. e esta primeira sessão extraordinária ela votou a PEC em segunda discussão e a PEC em segunda discussão recebeu recebeu emendas. aprovada foi feita a redação final. A redação final foi por volta das 18 horas e 3 minutos minutos que foi publicado inclusive no site da Assembleia. Essa foi a redação final aprovada. Está aqui no site da Assembleia publicado às 18 horas e 3 minutos. depois teve a terceira sessão do dia que foi a segunda extraordinária que votou como redação final esta proposta e ela foi publicada no site da Assembleia. Ficou no site da Assembleia até às 18 horas e 49 minutos do dia 5 do outro dia. Passou de 24 horas esta publicação. Deputado, a Vossa Excelência passa a usar o horário do grande expediente. Grande expediente. Ora, esta versão aqui ela foi aprovada, essa versão aqui foi promulgada, tem inclusive o ato da promulgação. Então, tem todo o histórico aqui. Quando o presidente da Assembleia fala que pode pelo regimento da Assembleia fazer correção de texto, é verdade, aqui vai dizer que pode, mas quando? O regimento interno, citado pelo presidente, permite a correção de inexatidão do texto de redação final, desde que ocorra antes da expedição do autógrafo, conforme o artigo 224 e seguintes do regimento, o autógrafo é o documento que reproduz a redação final e é enviado para a sanção ou, no caso, para a promulgação do presidente. Então, foi feito o autógrafo, houve a promulgação, publicou por mais de 24 horas no site da Assembleia e, para espanto de todo mundo, sem a votação de nenhum deputado, tem a redação, outra redação, com nove alterações, publicada no dia 5, às 18 horas e 49 minutos. Então, houve alteração do texto que foi debatido e foi aprovado, foi, inclusive, promulgado pela mesa executiva. Depois de promulgado, o regimento não permite. Isto configura como alteração de um documento público. Isto não está certo. Isto está errado. Isto, inclusive, nós vamos questionar em juízo, porque passou de todos os limites. Depois de aprovado, depois de feita a redação final, depois de promulgado, publicado no site da Assembleia, da Assembleia, aí faz uma nova versão, já tinha sido assinado a versão anterior. Então, tem um brutal equívoco, tem um brutal erro de interpretação aqui, tem uma forçação de barra para concluir que se pode fazer o que quer aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E não podemos fazer o que queremos. Nós precisamos respeitar o regimento, nós precisamos respeitar a nossa Constituição, isso aqui é um absurdo, não podemos aceitar que depois de feito todos os trâmites, depois de promulgado, depois do pronunciamento da mesa executiva promulgando, 24 horas depois, retira do ar uma versão, e aí publica uma outra versão no site da Assembleia. E aí publica essa versão no Diário Oficial. Então, no nosso entendimento, está errado, não pode prevalecer, precisa ser corrigido. Também, por que que isso acontece? Porque já toda tramitação, ela foi evada de equívocos. o governador não discutiu com o servidor público, que é o dono do fundo de previdência. Mandou para a Assembleia no final do ano em regime de urgência, uma matéria que tem que ter o tempo necessário para a sua discussão. E aí o regime de urgência evidentemente atropelou tudo. Não permitiu o amplo debate. E levou então a sessão tumultuada e levou a sessão para fora da Assembleia com sessões extraordinárias para votar uma PEC num dia só. veja que nunca aqui nesta Assembleia em toda a história uma PEC foi votada em regime de urgência. Sempre respeitou o regimento e a própria Constituição do Estado do Paraná. Lá em Brasília também as PEC são votadas em dois turnos com intervalo mínimo de cinco sessões ordinárias. Também lá mesmo que a matéria seja difícil para ser votada ela não é votada com esta urgência atropelando todos os prazos. Então isto configura um atropelamento desnecessário isto evidentemente leva ao conflito e o conflito ele não é bom para ninguém. Então portanto não concordamos protestamos vamos a justiça pedir socorro porque em alguns estados a justiça está socorrendo os servidores está socorrendo o rito de tramitação é o caso de São Paulo por exemplo. deputada Luciano Obrigada pela parte deputado eu quero me somar ao seu pronunciamento uma preocupação muito grande com o que aconteceu na semana passada de uma maneira especial a forma como entrou em votação a PEC esse regime de urgência que para nós não justifica até porque se o governo federal levou praticamente dez meses discutindo fazendo mudanças na proposta por que que o nosso estado do Paraná aí praticamente em quinze dias nós tivemos que votar essa PEC sem poder aprofundar realmente o que a PEC traz e sem principalmente dar condições aos servidores que são os maiores interessados sem poder acompanhar a votação então fica o nosso registro aqui e de uma maneira especial também deputado eu quero me somar a essa preocupação com relação ao documento alteração do documento depois de publicado nós não podemos aceitar que se publique o documento e depois na sequência simplesmente se faça as mudanças então se aprova de uma forma é publicado e depois retira o documento e apresenta mudanças nesse documento depois de já publicado isso é muito grave e eu quero aqui então me somar ao seu pronunciamento porque inclusive isso coloca em xeque a credibilidade dessa casa porque nós estamos fazendo leis e a partir do momento que você vota leis momento em que os deputados não a nossa bancada não a oposição e mais alguns deputados mas a maioria aprova uma PEC e ela é publicada e depois ela passa por mudança seu texto é alterado então fica a nossa preocupação inclusive como como que fica a credibilidade dessa casa como que fica a credibilidade dos mandatos dessa casa parabéns pelo seu pronunciamento deputado Michele deputado Lemos eu acho assim eu acho que cada parlamentar tem sua posição tem condição de explicitá-la eu nem vou entrar nos motivos que nos levou aí para a ópera de arame porque por mais que se argumente eu vi aqui por exemplo um paralelepipo desse tamanho aqui ó passar na cabeça de um policial eu estava aqui como o senhor estava então eu sei das condições que nos fizeram sair daqui agora quando o senhor explicita e cita o exemplo de São Paulo o senhor deveria citar por exemplo o exemplo do Piauí é que eu não sabia eu agradeço essa informação não está no site dos deputados aliás quem me informou disso foi o deputado Ariusso então deputado do PT que é presidente do PT do Paraná que eu tenho respeito profundo eu acho que a gente não pode administrar todo respeito eu respeito opinião eu só não gosto de administração o senhor fala do estado de São Paulo e o mesmo aconteceu com o estado do Piauí que é governado por um governador do PT se a justiça entendeu em São Paulo de um jeito entendeu do mesmo jeito lá no Piauí portanto essa interpretação judiciária ela está além da questão política partidária ideológica deputado ou a gente fala sempre a verdade ou a gente trabalha sempre com a verdade que nos interessa então obrigado pela parte mas eu gostaria de ficar registrado isso o que o senhor cita que aconteceu com a ação à justiça no estado de São Paulo com o governador João Dória do PSDB também aconteceu com o governador Wellington Dias lá no Piauí obrigado pois é eu agradeço a parte de vossa excelência que ajudou então veja tem mais um estado que a justiça socorreu o regimento e suspendeu a tramitação independente do partido deputado se eu tomo conhecimento eu cito eu tomei conhecimento de São Paulo porque ficou publicizado por Brasil todo e aqui no Paraná a justiça sabe quando que julgou no dia seguinte não precisava julgar mais então isso é um absurdo não julgou em tempo esperou terminar as três votações depois foi negar eliminar já tinha caído o objeto da solicitação de tramitação da PEC quer dizer é fazer de conta e se alguém achar que quando a justiça tarda essa história de quando a justiça a justiça tarda mas não falha toda a justiça que tarda deputado Michele Caputo é falha é falha toda a justiça que tarda é falha então aqui esperou ter as sessões para depois se pronunciar negando eliminar não precisava mais se pronunciar sabe por quê? porque tinha caído o objeto do do mandato de segurança então quero aqui ainda comentar que a proposta aprovada no Paraná ela traz alguns itens que são que são mais duros do que a que foi aprovada em Brasília por exemplo exigir 25 anos de tempo mínimo de contribuição para um servidor do estado se aposentar proporcionalmente é condenar muitos servidores a não se aposentar porque morrerão antes de conseguir se aposentar porque tem trabalhador do serviço público que ingressou no serviço público no estado do Paraná mais tarde e aí não consegue se aposentar tem professor que ele ingressou com um padrão com um cargo de concurso e bem mais tarde é que foi oferecido de novo o concurso ele fez o segundo concurso e aí o tempo que ele tem no segundo concurso ele não vai conseguir chegar aos 25 anos de contribuição como tempo mínimo para aposentadoria proporcional esta redação aqui é uma cópia da primeira versão que o presidente Bolsonaro protocolou e que foi modificada na Câmara e no Senado reduzindo para 20 anos era 10 anos foi para 20 e aqui foi para 25 20 anos já é um absurdo elevar como tempo mínimo com aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição é negar a ex-servidor do estado do Paraná depois que contribui por 20 e tantos anos já com idade avançada vai para compulsória e aí não se aposenta é zero não leva nada e a contribuição que fez a Fundo de Previdência então isso está no texto aprovado na quarta-feira por isso precisava mais tempo para olhar com mais cuidado para não piorar uma regra que já é dura aprovada no plano federal e tem outras imperfeições que deixa esta PEC do Paraná mais dura mais cruel para os funcionários do estado do Paraná do que foi aprovado em Brasília a de Brasília já é péssima a daqui ficou pior por isso para concluir por favor concluir seu presidente esse atropelamento feito não contribuiu para o processo democrático para o debate necessário deputado professor Lemos deputada Luciana deputado Tadeu artigo 222 do regimento interno parágrafo terceiro pelos discursos que observei me parece que coloco em dúvida que esta presidência ao promulgar a PEC estaria burlando aquilo que foi decidido pela comissão especial coloca em dúvida inclusive esta presidência o que diz o parágrafo terceiro do artigo 222 quando for verificada inexatidão do texto a partir da aprovação da redação final até a expedição do autógrafo o presidente procederá a respectiva correção e dará conhecimento ao plenário eu fiz a leitura levei o conhecimento do plenário aqui antes de iniciar as falas do pequeno expediente e as correções foram apenas meramente de texto formais nada que pudesse comprometer a PEC em si portanto eu não posso crer que venham colocar aqui sob suspeita a nossa decisão até porque estou amparado pelo regimento interno na tomada desta decisão eu não prefiro não acreditar só para dialogar com vossa excelência presidente vossa excelência promulgou no dia 4 a imprensa deu essa publicidade promulgou no dia 4 então e só corrigiu no dia 5 e só hoje vossa excelência anuncia então veja entendo que é extemporâneo que não cumpriu com o regimento porque o senhor já tinha promulgado tinha toda a imprensa acompanhou e divulgou deputado ela só tem valor a partir da publicação eu fiz a correção do texto no dia 4 e publicamos no dia 5 se a imprensa divulgou a imprensa deu informação errónea deputado Arius pela ordem pela ordem com tratando do mesmo assunto o nosso entendimento é que o senhor devia ter feito as alterações antes da promulgação contexto que eu vou ler para a vossa excelência no dia 4 de dezembro foi aprovada a PEC na primeira discussão plenária 118 sessão ordinárias aprovação da PEC em segunda instância no plenário na 27ª sessão ordinária aprovação da redação final da PEC pela comissão especial aprovação da redação final pelo plenário na 28ª sessão ordinária promulgação da PEC pela mesa da assembleia informação do diretor legislativo disponibilização da redação final da PEC aprovada pelo plenário no site da assembleia em projetos na 28ª sessão extraordinária no dia 5 de dezembro presidente disponibilização da redação final alterada com 8 modificações de texto aprovado pelo plenário promulgado pela mesa e publicado no site da casa publicação da redação final alterada no diário oficial da assembleia número 1866 agora se a gente for consultar a PEC foi retirada na íntegra do site da assembleia fica aqui o nosso questionamento com base no argumento usado pela defesa de vossa excelência o parágrafo 3º do artigo 222 do regimento interno citado pelo presidente Adhemar Tayano permite a correção da inexatidão de texto na redação final desde que ocorra regimento desde que ocorra antes da expedição do autógrafo conforme o artigo 224 e seguintes do regimento o autógrafo é o documento que reproduz a redação final e é enviado para a sessão do governador salvo no caso de PEC não é envio para a sanção mas não somente a promulgação pela mesa na assembleia assim não obstante a possibilidade de alteração prevista no regimento a redação final da PEC já havia sido assinada e promulgada pela mesa da assembleia quando foi modificada sendo impossível qualquer alteração textual diante desses fatos solicitamos que a mídia determine a publicação no diário oficial da assembleia da redação efetivamente aprovada pelo soberano plenário da assembleia e promulgada no dia 4 de dezembro não se trata presidente de discutir a idoneidade de vossa excelência como o senhor refere-se no começo mas um erro no ritmo burocrático devido é esse o nosso questionamento deputado Alilson eu repito e reafirmo as correções que foram feitas foram feitas exatamente no dia 4 a publicação aconteceu no dia 5 aconteceu a publicação no dia 5 com as devidas a promulgação aconteceu no dia 5 com as devidas correções não há nada de irregular não vejo razões para questionamentos porque nós cumprimos rigorosamente o que determina o nosso regimento interno não é a primeira vez que ocorre algo dessa natureza de alterar ou de corrigir redação em projetos de lei é um procedimento normal nós eu tomei a cautela de não promulgar verificando que havia algo que precisava ser corrigido e a gente tomou as providências portanto não não entendo como algo que possa enfim prejudicar a PEC presidente se a gente pega o arquivo disponibilizado por vossa excelência no portal da assembleia ele diz que a modificação não foi feita quando o senhor coloca aqui o documento na minha mão foi no dia 5 do 12 às 18 horas 49 minutos e 43 segundos há uma contradição presidente ó tá aqui ó site da assembleia isso é do seio e da onde é é do seio ou é de onde é do site da assembleia onde você baixa o pdf olha lá propriedade do documento ele aparece a alteração com data e hora então assim existe uma contradição entre a fala de vossa excelência que está no site bom é importante que se diga o que pode ter acontecido lançado no site pode até ter ocorrido mas a correção aconteceu no dia 4 é isso que eu quero que vossa excelência entenda como o senhor mesmo disse o que vale a publicação no site está dizendo que foi feito dia 5 o senhor acabou de usar essa messiva para mim foi publicado exatamente foi promulgado no dia 5 com as correções feitas no dia 4 deputado de volta para o presente deputado não de volta para o futuro questão de ordem foi feita certa questão de ordem se há algo a ser respondido eu farei por escrito vossa excelência deputado Anilson vamos ao próximo orador no grande expediente deputado Ricardo Arruda peço ao deputado Tercilio por favor senhor presidente demais membros da mesa aos colegas deputados e deputadas também os que nos acompanham nos acompanham aqui no plenário também pela tv assembleia e demais mídias bem primeiramente eu tenho que fazer uma resposta aqui presidente ao nosso nobre colega deputado Tadeu Veneri porque no dia que votamos lá naquele dia conturbado na ópera do arame foi um dia meio atípico eu acabei falando que o PT era o partido mais corrupto do Brasil isso aqui criou um um certo constrangimento e deputado Tadeu defendeu e disse que eu tinha que provar então eu não tinha que provar mas eu vou provar eu vou provar então eu peguei o material aqui depois eu entrego no gabinete do deputado Tadeu Veneri deputado é o seguinte está aqui PT é o partido mais corrupto do Brasil aponta pesquisa o partido dos trabalhadores PT é o mais corrupto do Brasil foi o que mostrou uma pesquisa encomendada pelo Vem Pra Rua ao Instituto Qualibeste com 87% da população votou que o PT é o mais corrupto e 78% em segundo lugar vem o PMDB lógico porque é um partido que caminhou junto com o PT eu tenho mais alguns materiais não é só esse não vou falar aqui também o que o doutor Ives Gandra que é um grande jurista todos conhecem olha o que ele disse abre aspas o PT foi o governo mais corrupto do mundo tem mais gente na lista do ministro Edson Fachin entre os 98 citados na lista nomes ligados ao ex-presidente Lula e Dilma comprovam que o PT se transformou em uma escola de corrupção a maior parte da cúpula do PT que governou o nosso país ou foi para a cadeia ou é ré está sendo investigada o esquema da Petrobras foi eleito o segundo maior caso de corrupção do Brasil eu não vou detalhar mais a Lava Jato que resgatou já bilhões eu não vou aqui destacar o BNDES que o rombo chega a 700 bilhões agora se falamos de um número que chega a quase um trilhão durante o governo do PT é óbvio que ele é sim e eu errei naquele dia eu falei que era o partido mais corrupto do Brasil não hoje pela informação é o mais corrupto do mundo aqui a resposta dada quanto a votação que nós votamos na quarta-feira a reforma da Previdência a nível estadual eu primeiramente eu quero parabenizar a todos os deputados da base de governo que tiveram a coragem e a responsabilidade de votar essa reforma essencial para o futuro do Paraná e para o futuro das aposentadorias todos aqui sabem que o Paraná vinha com rombo de 500 milhões por mês o senhor e a senhora que nos acompanham aqui pela TV Assembleia ou outro tipo de mídia veja o Paraná vinha com rombo de 500 milhões por mês sabe para quê? para pagar o furo da Previdência com todo o respeito que o funcionário público merece e eu respeito muito até porque sou filho de um funcionário público de uma professora nós não podemos sangrar o caixa do governo nós temos no Paraná mais de 11 milhões e meio de habitantes não podemos sangrar tirar de todos para cobrir apenas os 300 mil funcionários públicos por essa razão a reforma da Previdência no Paraná era fundamental como a nível nacional também era fundamental agora o que nos deixa aqui muito chateados e preocupados é a maneira leviana como foi foram levadas as informações aos professores e funcionários públicos eu volto a dizer aqui este movimento criminoso chamado APP Sindicato que para mim não passa de um movimento criminoso de um puxadinho do PT ele na verdade não se preocupa tanto com os professores ele usa os professores para o que? para seguir e implementar os projetos desse partido de esquerda usa os professores eu digo que usa deputado Tercílio porque naquele outro mandato que houve aquele aquele trágico evento do dia 29 eu não chamo de massacre como eles chamam massacre é quando morre um monte de gente não teve massacre nenhum aí teve sim um movimento que queria invadir o plenário e a PM tinha que cumprir uma ordem judicial como qualquer brasileiro tem que cumprir e cumpriu com muita com muito respeito e rigor tanto que o movimento de mais de 20 mil pessoas na rua eram bombas tiros ninguém morreu e ninguém ficou ferido tão gravemente lamento muito o ocorrido porém é bom deixar claro o que aconteceu sabe o que aconteceu naquele dia esses covardes da PP Sindicato o Hermes e aquela outra mulher que fica mal lei ficava em cima do caminhão dizendo assim vocês vão perder todos os direitos vamos lutar vamos avançar os covardes ficam no caminhão e usa o povo usa o povo para levar borrachada e tiro na rua é vergonhoso como age este movimento criminoso e lamentavelmente desta vez foi igual foi igual a PP a PP vem aqui é atendida pela diretoria da casa é atendida pelo governo faz um acordo e vai lá fora fala tudo diferente fala olha essa reforma vai liquidar o futuro do professor liquidar você que é professor que nos acompanha agora nesse momento ou professora ou funcionário público faça a conta vocês vão pagar que vai variar a mais do que estão pagando de 120 reais para quem ganha de 4 mil 6 mil e o máximo que vai pagar a mais é 800 reais para quem ganha acima de 26 mil isso não vai quebrar ninguém isso não vai mudar a vida de ninguém isso é trabalho de responsabilidade para acertar o caixa do governo e pensar pensar no futuro do Paraná não pensar em colégio eleitoral como alguns parlamentares agem nessa casa não pensam no professor não pensam em voto vão na tribuna falam eu estou defendendo vocês que querem liquidar a carreira de vocês não mentira ninguém quer liquidar a carreira de ninguém nós queremos sim que o funcionário público seja honrado e respeitado como qualquer outro funcionário de uma empresa particular é bom lembrar que a reforma a nível nacional envolveu todos os empregados do Brasil todos ninguém está fora então nada mais justo do que ou melhor necessário que tivesse a reforma aqui no Paraná como vai ter que ter em qualquer estado do Brasil agora quando eu vejo um deputado com todo o respeito o deputado Lemos ir a uma tribuna e ao invés de conter aquela massa que aqui estava não prefere continuar jogando lenha na fogueira o que o que terminou com a invasão novamente dessa casa um ato lamentável um ato violento agressivo essa pregação do ódio que esse PT faz é incrível todos os movimentos que eles fazem tem ódio tem quebradeira tem fogo imagine jogando pedra em policial ainda bem deputado Romanelli que o governador com sabedoria disse para a PM não entrar no confronto aí permitiram que invadissem não entraram no confronto isso evitou evitou algo muito trágico de poder ter ocorrido aqui porque quebraram os portões quebraram o vidro a gente não sabia se entrou gente armada ou não quer dizer foi uma atitude irresponsável novamente deste movimento criminoso a PP Sindicato eu vou provar que eles são criminosos porque eu já protocolei aqui uma uma CPI para investigar a PP Sindicato e a próxima na fila em breve estaremos levantando as informações e mostrando ao Paraná inteiro quem são esses que lideram a PP Sindicato você que é professor ou professora deixe de pagar a PP você está jogando dinheiro no lixo você está pagando para ser usado por esse movimento criminoso para atender os caprichos do presidiário que quer que o Brasil se torne um campo de guerra como está no Chile é isso que ele prega outro fato lamentável aqui eu vou pedir atenção de todos os deputados e grave e grave também foi a fala do deputado Requião no caminhão da PP Sindicato eu tenho o vídeo aqui acho que todos já viram deputado Requião vai e fala o seguinte que os deputados que votaram a favor do governo venderam o voto então ele chamou a nós deputados de bandidos que vendemos o voto eu creio que nenhum de nós eu falo por mim e sei que os demais deputados são pessoas sérias e querem o bem do Paraná jamais se venderiam a algo desse tipo até porque nós não nos vendemos não nós votamos com responsabilidade e com amor ao Paraná e à população paranaense é inadmissível esse deputado nos medir com a régua dele a régua dele e do pai dele essa régua que ele mede é porque ele está nesse ambiente político há muito tempo e já viu muita podridão até na família dele está lá o tio que está sendo condenado a devolver vinte e tantos milhões no porto do Paranaguá é o irmão do Requião o ex-senador Requião que até agora recebia uma aposentadoria de mais de trinta mil trabalhou oito anos defende o trabalhador só que ele aposentou com oito anos com mais de trinta mil agora o Supremo derrubou essa mamata graças a Deus o país está tomando o rumo certo no caso no caso do Requião deputado Traiano eu eu quero encaminhar um pedido para que esse deputado responda na comissão de ética dessa casa é inadmissível mais de quarenta quarenta e quatro deputados serem chamados de bandidos por um único parlamentar um parlamentar que não tinha esse direito um parlamentar onde o pai dele o ex-senador que ficou como senador muito tempo aqui jamais defendeu o Paraná ao contrário se aliou ao PT e foi conivente com todas as falcatruas que esse partido fez em nosso Brasil e ainda quer bater no peito e se dizer o paladino da verdade e da justiça não o senhor não é isso e o senhor está lidando com um homem aqui a maioria que tem aqui são pessoas sérias pai de família e não podemos nos sujeitar a um parlamentar ofender ou tentar denegrir a nossa imagem não deputado Requião não nos meça com a sua régua meça com essa régua o senhor e a sua família nos deixe fora disso e realmente parabéns a essa casa que publicou que os deputados que votaram favorável votaram com responsabilidade exatamente votaram com muita responsabilidade e não com ideais políticos ou partidários como alguns aqui votam essa é a diferença da nova política e da velha política e eu desafio a qualquer um que queira vamos aguardar o futuro e vocês verão que essa foi a melhor maneira de salvar a previdência e o futuro do Paraná como foi feito em Brasília salvando o futuro do Brasil as mentiras que tanto foram ditas aqui por políticos covardes e bandidos eu não digo nessa casa eu digo a nível federal essas mentiras foram pregadas pelo ex-governante do Brasil e isso acabou a população acordou tanto é tanto é que além da pesquisa apontar a indignação da população ela tem dado o recado ao ex-presidiário quando ele vai em algum evento público recebe vaias e ovada se resumiu a nada o trabalho de corrupção que ele fez em nosso país eu fico feliz com isso que o Brasil deputado para concluir por favor eu vou concluir deputado Traiano aproveitar aqui mais uma vez encerrando a minha fala pedir que a população acompanhe o trabalho dos deputados e vejam quem realmente está preocupado com o Paraná com a população e quem está apenas preocupado em ter votos em reeleição avaliem isso eu não venho da política nem tenho família na política eu venho do mercado privado onde trabalhei mais de 30 anos e com muito respeito eu aceitei o convite para vir para a política para fazê-la da maneira diferente da maneira correta honesta e com respeito ao povo e assim tenho feito e assim continuarei até quando Deus me permitir obrigado senhores deputados e deputadas aproveitando aproveitando a fala do deputado Ricardo Arruda não vou entrar aqui no mérito em relação aos deputados que se manifestaram mas eu preciso como já afirmei por inúmeras vezes eu preciso como presidente da casa defender os deputados estaduais ou deputadas quando ofendidos na sua integridade e no seu exercício de parlamentar com legitimidade e pelo voto popular ninguém está aqui esse é o meu prazer todos foram merecedores da confiança do povo paranaense e eu estou e fiquei indignado ao ouvir um vídeo meu caro deputado boca aberta júnior do seu pai lamento o seu comportamento em relação ao deputado Tercílio Turini cobra repórter e o deputado Tiago Amaral não posso me calar diante disso querendo jogar os três competentes extraordinários e valiosos deputados que Londrina elegeu sem demérito a vossa excelência mas jogar contra a opinião pública do município de Londrina não posso permitir isso sob pena de dizer que o seu pai de uma forma grosseira mal educada ofende os deputados estaduais aliás diga-se de passagem faz uma acusação inverídica porque eles tiveram a coragem de votar e assumir publicamente o seu pai boca aberta votou em Brasília a favor da reforma da Previdência e de uma forma covarde ataca os senhores deputados estaduais que Londrina ouça isso não me intimido não temo nada em relação ao que possa me atacar ou me condenar porque acho isso lamentavelmente de uma atitude rasteira usar o Parlamento a Câmara Federal para fazer esse tipo de acusação através de um vídeo acusando os senhores deputados estaduais Tercilio Turini um homem improbo um homem íntegro eu não posso conceber isso senhor presidente pela ordem pela ordem deputado Tadeu eu entendo a sua indignação eu acho que essa cobrança deve ser feita do deputado Boca Aberta em Brasília não do filho dele aqui eu não estou atacando deputado filho eu estou fazendo aqui deputado Tadeu me perdoe é dever desse presidente se vossa excelência fosse atacado dessa ordem eu faria aqui a defesa também é dever dessa presença não estou condenando deputado Boca Aberta Júnior seu pai pela atitude rasteira é a prática comum que ele tem agido sempre em todo o estado do Paraná eu defendo os nossos deputados não tenho nenhum temor em fazer essa defesa acho que eu deveria inclusive fazer uma nova fala pedindo desculpa porque ele votou a favor da reforma da previdência ele votou ele não pode negar como que ele ataca alguém que exerce aqui o direito legítimo de votar a favor de uma PEC da reforma da previdência critica condena e lá em Brasília ele vota favoravelmente como se ele fosse o rei da moralidade o homem decente não posso jamais aceitar isso aliás deputado Boca Aberta essa fala não visa atingi-lo não quero de forma alguma porque o seu comportamento aqui tem sido realmente um comportamento digno e respeitoso mas eu tenho que fazer essa fala porque agrediram os deputados dessa casa eu me perdoe não vou me calar e se necessário for tomarei as providências necessárias inclusive a possível ingresso aqui nessa casa porque eu conheço decisão de justiça e jamais em nenhum momento eu procurei impedi-lo de aqui estar mas não vou aceitar esse tipo de ataque aos senhores deputados deputado Boca Aberta com a palavra pela ordem presidente respeito muito a opinião de vossa excelência mas meu pai como deputado federal eleito democraticamente pelo povo ele tem direito de manifestar sua opinião assim como quiser como ele fez na tribuna em Brasília assegurado o direito dele a fala a constituição e a imunidade dele a fala como parlamentar e deputado federal agora fica meio estranho presidente com todo respeito a vossa excelência o senhor falar isso para a nossa sessão nosso parlamento se você não gostou da atitude do Boca Aberta o senhor ligue para ele e fale diretamente para ele porque parece que o senhor com todo respeito a vossa excelência está falando do meu pai aqui para todos para me atingir então assim ele é deputado federal ele tem as prerrogativas dele assim como também ele foi atacado muitas vezes por deputados aqui dessa casa e ele rebateu lá em Brasília ou seja a gente está na Assembleia Legislativa ele está na Câmara dos Deputados Federais eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra e ele fala o que ele bem entender porque ele tem a imunidade a fala dele garantida pela constituição em Brasília e quem não gostou do que ele falou como ele mesmo diz engula vai procurar seus meios judiciais obrigado presidente deputado boca aberta mais uma vez reafirmo não fiz essa fala com o objetivo de atingi-lo vossa excelência talvez não tenha escutado eu acho que vossa excelência está equivocado falei com todo respeito em nome de vossa excelência a imunidade no parlamento ele tem é verdadeira agora usar vídeos para atacar deputados é um pouco diferente eu não vejo pelo menos não vi até agora aqui alguém que tenha agido dessa forma e eu vou partir em defesa dos nossos deputados com a palavra deputado Goura na hora da liderança enquanto o deputado Goura se dirige eu como falei para o senhor eu vou fazer em nome da oposição uma questão de óleo com pedido de resposta direito e resposta aquilo que está no site eu espero que vossa excelência tenha o mesmo comportamento eu darei a resposta deputado sem nenhum problema ok muito obrigado senhor presidente saudando vossa excelência estendo meus cumprimentos a toda mesa as deputadas deputados servidores e cidadãos que acompanham essa nossa sessão eu quero aproveitar presidente Traiano na esteira do debate da fala do deputado Tadeu Veneri é esse pedido justamente um alerta que eu creio que nós devemos levar a sério que diz respeito a comunicação institucional da casa o que foi falado mencionado pelo líder Tadeu Veneri é justamente uma postagem da Assembleia Legislativa de alguma forma tomando partido em relação a votação e ao resultado da votação da última sessão o que nós queremos com isso e aqui é o sentido da minha fala hoje senhor presidente é aprimorar e melhorar o papel institucional da comunicação da casa eu manifesto aqui esse descontentamento pela forma como a Assembleia Legislativa divulgou os resultados da aprovação da PEC da reforma da previdência dos servidores estaduais feitas no site oficial e nas redes oficiais da Assembleia Legislativa ficou claro o alinhamento desta casa ao projeto político do governo sem questionamentos e com a desculpa da urgência o atropelamento do processo legislativo na tramitação da PEC correta ou menos grave foi a divulgação no site na sessão comunicação notícias como se vê abaixo e eu leio a Assembleia aprova a PEC da reforma da previdência dos servidores estaduais assinada pelo Poder Executivo a PEC proposta de emenda à Constituição 16 de 2019 visa a sustentabilidade do atual sistema previdenciário paranaense no corpo da matéria há tentativa de colocar os atributos da PEC como sendo do autor da proposta o governo e não o parlamento como se lê abaixo a medida busca a sustentabilidade do atual governo do atual sistema previdenciário paranaense permitindo segundo o governo a construção de um modelo que fortaleça o desenvolvimento no futuro reconhecemos que foi permitido o contraditório em proporção muito menor do que o do alinhamento ao discurso governista quando o líder da oposição deputado Tadeu tem declaração publicada como se lê abaixo a minha leitura eu cito e a leitura da oposição é de que essa votação é inconstitucional os prazos da tramitação da PEC são muito claros acho muito ruim buscar o poder judiciário para fazer com que as regras sejam cumpridas contrapôs o líder da oposição na casa deputado Tadeu venere mas nas redes sociais como acabei de mostrar aqui o problema foi mais grave e o que percebemos senhor presidente senhor secretário é que falta uma definição clara de objetivos da comunicação institucional da assembleia legislativa com diretrizes e políticas de comunicação claras e objetivas o que temos é muito genérico como se lê abaixo no decreto de 2018 que fala de gestão de ações estratégicas de comunicação institucional estabelecimento de canais permanentes assessorar as comissões e definição da programação da TV assembleia nossa sugestão deputado Romanelli eu pediria um minuto da atenção de vossa excelência como secretário aqui da casa um minutinho apenas secretário por favor nossa sugestão à mesa é que a gente estabeleça princípios diretrizes e políticas de comunicação como exemplo do senado federal e da câmara dos deputados no senado federal os fundamentos da secom a secretaria de comunicação estão definidos no manual de comunicação e eu faço destaque para o item de transparência e isenção político-partidária a comunicação institucional deve ter atuação a partidária equânime e isenta no desenvolvimento das tarefas profissionais de modo a garantir a disponibilidade da informação legislativa também na câmara a gente tem o destaque aqui que o item 3 do artigo 4º observar padrões éticos para garantir a isenção e não privilegiarem seus conteúdos e interesses individuais partidários comerciais ou empresários diante do exposto acima senhor presidente senhor secretário sugerimos que a mesa executiva repense e defina a política de comunicação institucional da diretoria de comunicação da assembleia legislativa incorporando o que já é exemplo do senado e da câmara então humildemente fazemos essa sugestão faremos ela oficialmente na sequência deputado gora deputado gora o senhor me permite uma parte deputado michele é agente por favor deputado gora o deputado sabe o grande apreço respeito que eu tenho pela sua inteligência vejo que a sua preocupação com relação a essa questão é muito válida mas eu acho que ela deve servir para tudo deputado eu não pude lhe interpelar lá na ópera de arame mas tomei como sempre faço o cuidado de fazê-lo pessoalmente o senhor sabe disso quando o senhor vai e coloca a preocupação lá por exemplo de que o pessoal da PM que estava lá nos dando segurança teria tomado só um café com leite e um sanduíche e que o senhor tinha essa preocupação que o senhor tinha preocupação também com o custo do aparato que estava lá o senhor falou isso o senhor falou isso aí eu lhe disse eu falei na última sessão não agora não foi lá na ópera de arame sim na última sessão sim estou falando sobre isso mas estou falando isso para dizer deputado que aqui a gente tem que ter muito cuidado quando fala porque senão a gente manipula a fala e eu fui lá e falei pessoalmente para o senhor que eu fiquei preocupado com a PM como o senhor quando eu vi um tijolo desse tamanho aqui passar na cabeça de um policial militar que estava ali nos assegurando proteção e também da mesma forma que o senhor quer saber do quanto custou o aparato policial que estava lá eu quero saber presidente Traiano quanto custou a depredação aqui da Assembleia Legislativa do Paraná então eu acho o seguinte vamos ter aqui irmãos equilíbrio não vamos manipular a conversa que eu estou com quase 60 anos não tenho mais paciência para isso está certo falou que o Dória perdeu lá um negócio na justiça ótimo respeito a justiça paulista aí omite do que aconteceu no Piauí aqui o senhor fala um negócio e a gente tem que ouvir todos nós em muitos lugares gente se excedendo e aí não sabemos se apoiado por quem às vezes até por assessores nossos viu deputado às vezes até por assessores nossos estimulando invasão estimulando invasão aqui deputado Michele por favor eu só vou dizer o seguinte gosto muito senhor deputado mas falas parciais e que só interessa quando fortalece um argumento nosso eu estou muito velho para continuar ouvindo obrigado que aí deputado eu agradeço por ter trazido outro tema que não o tema da minha fala eu já lhe concedo deputado secretário a questão pontual aqui de forma propositiva não é jogar um contra o outro creio que todos nós à medida que tomamos uma posição como um voto sim ou não ou mesmo abstenção que é prevista regimentalmente nós estamos sujeitos a críticas e a gente tem que lidar com isso o peso das nossas decisões o que nós estamos trazendo aqui não tem a ver com os dados ou outros temas falados mas sim com isso aqui que foi publicado no canal oficial da Assembleia Legislativa então de forma construtiva secretário Romanelli a gente está sugerindo e faremos isso oficialmente deputado Roussin que a Assembleia incorpore esses itens previstos numa comunicação institucional a partir da área secretário Romanelli por favor com a palavra deputado Goura primeiro agradeço pela parte segundo eu quero dizer o seguinte a postagem foi feita e a agência que fez a postagem me explicou que a linguagem adotada foi uma linguagem jornalística ou seja não foi um texto publicitário o que que acontece ele efetivamente traduz um sentimento em relação ao que foi o resultado da votação de 43 votos deputados votaram não é pela aprovação da PEC contra 9 que votaram a favor contra a PEC desculpa a favor da PEC 43 contra 9 e ele traduz obviamente o debate que está até porque todos nós sabemos que a PEC é uma medida muito dura difícil mesmo uma decisão difícil de ser tomada mas foi tomada por um debate amplo que foi promovido o que eu quero dizer é que eu também entendo que o texto e toda a matéria tudo que nós veiculamos até agora as campanhas publicitárias que estamos fazendo todas elas são institucionais e que tem justamente que tem essa neutralidade do ponto de vista político e ideológico então tudo que está sendo feito por favor o som quando foi quando eu tomei conhecimento e li o texto eu determinei a diretora de comunicação que entrasse em contato com a agência de propaganda e primeiro eu achei que poderia refazer o texto depois eu peguei para evitar a maior polêmica eu pedi que fosse excluída a publicação foi essas providências que nós tomamos o nosso objetivo aqui sempre nunca é de poder de fato promover ou despromover determinado grupo de parlamentares não é esse o objetivo e eu acho que deixei claro a minha posição inclusive com a exclusão da postagem ou seja obviamente as boas práticas da SECOM e outras mais são muito úteis a todos nós agradeço o encaminhamento e nós obviamente tomaremos muito cuidado para que nada errado possa acontecer na comunicação institucional do poder legislativo do estado do Paraná é isso perfeito secretário agradeço para concluir deputado para concluir presidente mas respeitosamente discordo porque este post específico ele não está imparcial ele diz claramente que um grupo de deputados foi responsável e outros não isso é uma questão de narrativa e acho que isso tem que ser colocado devido à perspectiva por fim senhor presidente só quero pedir a todos nós que não utilizemos mais já que estamos falando de comunicação a palavra denegrir para quando para concluir conclusão quando formos nos referir a algo ruim para a gente que está sendo difamado que a gente não use a palavra denegrir porque aí tem um racismo institucional previsto já nesta nesta forma de neste adjetivo então um cuidado que todos nós podemos ter como comunicadores aqui nesta casa obrigado com a palavra o deputado Galo senhor presidente senhor presidente mesa diretora deputadas deputados cátia chagas acho que é a cátia chagas para mim por gentileza tadeu venere deputado tadeu venere senhores da oposição eu todos sabem que eu tenho uma profunda e continuarei tendo admiração para tadeu venere ele sabe disso quantas vezes eu vou procurar orientação para ele continuarei procurando mas eu quero fazer um esclarecimento aqui nesse momento que bom tadeu venere nobre deputado que vossa excelência tenha quem recorrer estão culpando a cátia chagas eu vou já falar da minha culpa quando você pode reclamar mas o cacete que eu levei nas minhas redes sociais eu vou reclamar para quem vou reclamar para o presidente traiano vou reclamar para o tadeu venere para o maurício para a oposição não aí eu tenho que buscar lá o que eu vou fazer agora quando há um incentivo como eu vi por exemplo o arilson que o orato que ele tem uma admiração pelo arilson fez a sua postagem acho injusta é uma postagem normal de quem está defendendo o PT defendendo uma linha quando eu vejo o Lemos falar eu acho justo tem mais é que defender o papel dele mas o senhor os senhores já passaram por outros governos como que o governador Ratinho é culpado pelo que ele está fazendo agora na PEC ora isso já vem lá de trás quando a minha avó era viva e que disse o porrete que falava assim não vai votar no Neibraga então a coisa vem lá de trás o Tadeu Veneri como um dos mais experientes políticos do Brasil eu tenho profundo respeito ele sabe disso em programa de televisão então a Kátia Chagas está sendo uma vítima desse momento das suas palavras e quero lhe explicar aonde eu entro quando eu tomei cacete da forma como o professor Lemos conduziu como o Arilson que o Orato como você começar a conduzir a reação caminhão mas tudo isso eu tenho casca grossa pode ir no caminhão descer porrada não tem problema aí eu então entrei em contato com a mesa diretora inclusive o nobre secretário não tocou no assunto mas eu entrei Tadeu Veneri e disse essas palavras ei ninguém vai defender a gente não tem que fazer uma postagem lá defender nós estamos juntos sim votando para não deixar falir o Paraná o Paraná vai para o pau vai para a falência se não votarmos dessa forma eu não ouvi a história de que o nobre deputado Maurício disse que nós nos vendemos não ouvi então eu não posso afirmar isso e nem acredito que ele teria falado isso Maurício é de boa índole talvez uma outra palavra pare de gritar aí Fruiti então assim Tadeu eu sou culpado mas você vai parar nobre deputado então deputado Tadeu Veneri vamos tirar a Cátia Chagas dessa situação porque eu fui deixa eu concluir peraí peraí senão vocês já me engolem eu fui um dos culpados eu insisti Tadeu falei vamos lá pega a Cátia Chagas lita para a Cátia Chagas Cátia faz uma postagem aí Cátia Cátia então eu sou culpado se vossa excelência que assim eu não espero vá processar é eu que tenho que levar a culpa Tadeu então eu estou fazendo essa defesa ela está ali assustadinha porque ela não tem nada a ver com a história foi envolvida mas me preocupei quando vossa excelência ela é minha colega de profissão partiu para cima da Cátia ela é frágil ela não está comandada vossa excelência pode falar por gentileza deputado Galo primeiro eu lhe agradecer pela parte eu tenho uma divergência com vossa excelência eu acho que a Cátia não é frágil a Cátia é uma profissional e pela qual eu nutro profundo respeito e ela sabe disso profissionais também cometem erros e se houve um erro e o deputado Romanetti disse que o erro é da agência não estou mais preocupado com a Cátia se o deputado Romanetti dissesse o erro da Cátia eu iria continuar cobrando da senhora Cátia não tenho a menor dúvida disso por várias razões cada um responde pelos seus atos mas está dito pelo deputado Romanelli e me parece que o presidente dirime antes que nós apresentemos o nosso questionamento com relação ao texto eu estou contemplado o que eu faço e volto a dizer não se trata da Cátia e a Cátia sabe disso não se trata disso não se trata do funcionário A, B ou C é das ações tenho um profundo respeito para o senhor o senhor sabe disso também estive no seu programa em momentos muito complicados agora nós temos que tomar o cuidado para que a nossa comunicação institucional seja exatamente isso institucional obrigado pela parte deputado deputado mas fique aí me responda uma coisa então aqui por gentileza até para orientar o Arilson que orar no dia seguinte na mesma hora reuniu todos vocês fez uma foto e está lá os deputados que votaram a favor do povo e aí e aí como é que o senhor acha que eu me senti deputado o senhor me permite novamente ter uma parte por favor a diferença deputado é que se ele colocasse essa foto no site da Assembleia Legislativa o senhor ia questionar quem com razão inclusive ele colocou no site dele é diferente no site do sindicato no site da polícia militar no site sei lá de quem mas a instituição e quem está aqui há algum tempo sabe disso eu defendo como a senhora também o faz a instituição a instituição tem que ter isenção eu posso colocar o que eu quiser no meu site falar o que eu quiser no caminho do som e ser responsabilizado por isso ser processado por isso porque sou eu que estou fazendo agora quando é a instituição e o presidente está aqui representando a instituição não é uma empresa Assembleia Legislativa SA não é uma empresa Assembleia Legislativa e Filhos é a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná que não pode tomar partido e quando ela diz há deputados responsáveis que votaram e por consequência o senhor é uma pessoa extremamente hábil em comunicação sabe disso quando eu digo que há alguém responsável votando obviamente que os que não votaram pressupõe-se que não sejam responsáveis e é nisso que nós divergimos no mais a Kátia e a agência e sei lá não sei nem quem é a agência não sei nem quem são as pessoas da agência eu sei que nós quando nos sentimos prejudicados vamos recorrer obrigado novamente obrigado só para esclarecer senhor presidente eu subi aqui nessa tribuna porque eu fiz esse contato eu fiz esse pedido para que nós pudéssemos ser de uma forma defendidos pelos nossos votos a maneira como votamos e eu citei naquele dia o nome da Kátia então por isso que eu vim aqui para defender que qualquer coisa deputado então a culpa é minha não da Kátia muito obrigado senhor presidente era isso próximo orador na liderança do PT deputado Aurilson boa tarde presidente a todos deputados deputadas públicos que conversam com a gente começar respondendo o meu amigo deputado Galo deputado Galo como eu tenho respeito por vossa excelência e carinho todas as vezes que eu conduzo a palavra para falar em cima do caminhão de som ou na minha rede social eu nunca falei o nome de nenhum deputado eu coloquei a foto e falo exatamente o que eu digo sempre os deputados que votaram a PEC da maldade do governador Ratinho na quarta-feira que eu tive na ópera de Arame fui claro que a culpa de tudo que estava acontecendo tem nome está ali no Palácio do Iguaçu aliás não sei se está ali porque viaja bastante ficou 70 anos fora do Paraná nem sei se está ali hoje mas o culpado está ali aqui cada deputado vota como quer a sua consciência em respeito a cada um e a cada uma mas eu ouço aqui as vezes coisas que tiram a gente do ritmo natural ouço alguns deputados que me antecederam aqui coisas absurdas sobre o meu partido PT aliás se um dia o PT desistir essa pessoa vai ter que desistir de ser parlamentar porque não tem outro assunto para falar não tem um tema importante para discutir defende que faça cocô dia sim dia não defende que o peixe é inteligente desvia do óleo defende que a terra é plana defende que existe que te gay defende que rock'n'roll causa aborto defende que o Leonardo de Capa é incendiário defende que menino tem que vestir azul e mulher vestir rosa defende que logo após o hino nacional grite o slogan do atual presidente fala as vezes que brasileiro viajando é canibal e que na universidade tem plantação de maconha será que não tem nada de produtivo para fazer será que não vai fazer nada porque o povo no final do ano vai ter que comer ovo na sede de natal porque não tem mais acesso a carne porque o dólar diferente do que falavam disparou e porque o Brasil piorou a pergunta que eu faço aqui a sua vida melhorou ou piorou depois que tiraram o PT do governo tiraram arrancaram faço exame de consciência eu não costumo rebater crítica partidária mas quando ela passa do limite vai para o pessoal vai pelo ódio eu venho aqui para responder e não vou responder mais coisas porque eu acho que está de bom tamanho porque não tem credibilidade o tipo de resposta dada mas eu quero presidente voltar aos problemas polêmicos que estão acontecendo nessa casa não tem como não deixar de fazer coro aos meus amigos que já falaram aqui da oposição o uso da internet institucional da casa para defender a votação do governo reafirma uma coisa para mim Tadeu Veneli estamos virando um puxadinho do Iguaçu puxadinho do Palácio do Iguaçu para ficar defendendo agora quem vota do lado do governador é incrível é incrível a falta de sensibilidade da independência de poder e do respeito institucional que tinha que ter essa casa já me manifestei lá atrás é incrível que cancelam a audiência pública para debater a mudança previdenciária é incrível que cancelam a audiência pública para debater a frente de homens defendendo os direitos das mulheres é incrível cercear o direito das pessoas entrar limitar mas é incrível mas é feito e por mais absurdo que pareça hoje fomos denunciados e aqui questionamos o presidente dessa promulgação diferente no site da Assembleia não tem como não fazer registro dessas coisas e pesar com isso pesar porque a gente está vendo uma condução indevida desse processo já falávamos da pressa que o governo colocava nessa votação e a pressa é tão grande que fez a casa se apressar e fazer coisas que não deviam ter sido feitas nossa postura presidente Traiano quanto que aconteceu a gente está levando a justiça foi protocolizada a nossa ação sobre a questão do interstício com respeito ao entendimento de vossa excelência e da mesa e de cada parlamentar que está aqui não podemos imaginar que possamos continuar numa situação dessa o papel da oposição sempre é saudável para uma democracia ela faz os alertas faz as suas opiniões mas ela tem que ser respeitada não podemos acelerar rito burocrático ou passar por cima dele como tem sido feito aqui dentro e é verdade que aconteceu mas respeitamos a decisão de vossa excelência e vamos recorrer no momento certo e na hora certa mas eu quero aproveitar e relatar uma coisa que aconteceu hoje na comissão de finanças quanto ao projeto de lei 594 do governo do estado do Paraná projeto que fala sobre a incorporação do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural do Centro Paranaense de Referência de Agroecologia da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná nas condições específicas pelo Instituto Agronômico do Paraná e adota outras providências que o Instituto Iapar o governo do Ratinho sempre tem que colocar governo do Ratinho tem que ter nome mandou um projeto para essa casa tem todo o direito de mandar projeto foi eleito para isso prevendo a fusão desses órgãos que a gente colocou no meio do projeto tem uma jabuti para não falar um elefante ou hipopótamo porque tem um bicho lá que tem 45 cargos de confiança que dá mais de 3 milhões e 500 de aumento de custo para o cofre público sem ter um respaldo técnico sem ter um relatório de impacto orçamentário e financeiro sem ter o porquê que está no projeto projeto visa falar de eficiência administrativa de contenção de gasto de andar junto com o tal do complice e aí no meio da economia vem lá 3 milhões e 500 mil além disso existe uma proibição de uma norma jurídica nacional que fala que não pode ter objeto distante do presente projeto mas está lá respeito o voto dos meus colegas parlamentares que tiveram lá e o projeto foi aprovado e deve vir para essa casa mas o que é que eu quero colocar aqui para vossas excelências que o discurso é uma coisa e a prática é oito por parte do governo estadual não do líder o sem não do vice-líder Tiago e etc mas não tem como a gente não tratar essas coisas que acontecem aqui dentro o discurso fala de uma eficiência que não existe o discurso Maurício Requião tem uma propaganda bela mas uma ação horrível é essa prática que está aqui desses cargos são oito funções FG2 seis funções FG3 seis funções FG4 oito funções FG5 17 funções FG10 ou seja não trata nada do que vem no presente projeto na junção desses órgãos o governo fala de um dispêndio de 794.258 1,38 quando na verdade foram esses documentos que vieram subsidiar esses setecentos e poucos mil reais quando na verdade o custo total do projeto é de 4.339.586 ou seja tem 3 milhões e meio não prestado conta que diferem do que prega LRF e ainda mais vai contra as indicações da legislação nacional onde não se pode fazer o tal do jabuti popularmente dito por isso eu quero já antecipar o nosso voto será contrário tanto pela forma equivocada errada ilegal imoral que está vindo nesse projeto quanto para o mérito porque a gente defende e entende que essas instituições tem cada um um papel distinto deve vir para ser votado essa semana ou na próxima mas a gente tem o completo entendimento de que o IAPAR é uma coisa a EMATER é outra o CPRA é outra e a Companhia de Desenvolvimento é outra para variar a discussão veio raleada raleada no sentido que não consegue fazer um diálogo franco de sentar com números de apresentar uma proposta é um governo que fala de diálogo mas de repente é o diálogo que morre aqui do ladinho da rua que não chega aqui nessa casa e mais uma vez a nossa lamentação daqui está virando um puxadinho do Palácio do Iguaçu de ser feitas as coisas no tratoraço de ser feitas as coisas para satisfazer ego porque tem muita coisa que está sendo feita aqui de forma exagerada que não devia estar acontecendo farão tanta da violência que ocorreu quarta-feira aqui eu não sou a favor de violência nunca fui defendo que não ocorra excessos sou contra esse tipo mas e a violência ao servidor tira os direitos não dialoga não conversa não presta informação manda um projeto no dia faz sessão de todas as formas para aprovar no mesmo dia e quer que ninguém faça nada as pessoas tem direito de se manifestar dentro do que é possível o governo errou o governo erra e o governo vai errar nessa forma está todo maravilhado porque tem uma pesquisa mas a pesquisa com certeza é feita com a família em casa com os membros eu fiz pesquisa esses dias na minha casa e lá diferente do que falaram aqui na minha casa deputado para concluir todos inclusive meus outros familiares o PT é o partido mais sério e honesto é isso porque a pesquisa que está sendo feita aqui lá deu o contrário lá deu o PSL como o pior partido como foi citado aqui antes a pesquisa que está sendo feita aqui na casa aqui do lado que dá 70% de aprovação deve ser frente entre membros do puxadinho talvez pegue algumas opiniões aqui de dentro mas com o povo não é essa pesquisa com o povo com os servidores com todo mundo que está sendo afetado não é essa pesquisa e por favor se o governo quer respeito com a casa trate a casa com respeito e se essa casa quer uma oposição que dialogue que trate como tratava antes precisamos desse respeito também pois não vamos admitir esse tratamento que vem sendo dado ultimamente a nós da oposição obrigado presidente próximo orador deputado requião filho senhor presidente deputado Alexandre Cury que ocupa a primeira secretaria da mesa Mark Twain tem uma uma frase que traduzida livremente diz nunca discuta com o ignorante ele te rebaixará até o seu nível e vencerá a discussão por experiência e nós temos que levar isso muito a sério deputado Arius porque os deputados da casa deputado Traiano estão ficando cansados base e oposição aqui dentro se não concordamos com determinado deputado somos xingados por vídeos na internet vídeos patrocinados se concordamos somos bons e faz isso dioturnamente deputado Alexandre deputado Traiano já agrediu o deputado Tião já agrediu o deputado Fruite é a segunda vez que me agride e vem falar agora de conselho de ética pelos discursos que nós fazemos deputado Tadeu dentro da nossa liberdade de expressão e dentro do que chamamos de democracia no Brasil deputado Roussein o senhor hoje é líder e já foi liderado e lembra de uma frase tenho certeza do deputado Romanelli base é base tem as suas vantagens e as suas desvantagens tem as suas indicações tem as suas vantagens com as suas entre aspas emendas e isso é do jogo político deputado Roussein mas isso é uma negociação quem está na base cobra o seu preço e tira a sua vantagem quem está na oposição tem os seus ônus e os seus bônus eu tenho total liberdade deputado Roussein voto de acordo com a minha consciência minha irmã meu sobrinho meus filhos minha esposa não tem cargos comissionados no governo e vão dizer ah o Requião nomeou os irmãos como secretários em cargos de confiança mas eu fico chocado como alguns deputados tem uma família brilhante que estão em altos cargos do porto a AGPAR isso me assusta deputado Anibeli porque isso deixa dúvidas sobre a independência de certos deputados e deputado Michele o conselho de ética tem sido usado nessa casa de uma forma muito leviana eu imagino o que diriam aqueles policiais que pediram transferência e ajuda de deputados aqui nessa casa se o conselho de ética fosse tão aberto e tão fácil chegar a ele imagina a confusão que teríamos aqui e o trabalho que teria esse conselho de ética porque até policial rodoviário pedindo transferência viria a fazer denúncias então senhores deputados eu posso sim subir no caminhão que for e fazer o discurso que for o meu voto é de acordo com a minha consciência e a sua consequência deputado Tercílio Turini é de minha inteira responsabilidade voto conforme quero assim como os senhores deputado Michele Caputo que vem de uma longa história política que conversávamos há pouco ali atrás o senhor votou a favor da PEC e explicou o porquê e colocou o seu partido e as suas razões eu respeito o seu voto respeito o voto do Tadeu que votou contra a PEC e votou as suas razões debatemos o tema presidente quão rápido tenha sido o debate mas votamos de acordo com nossas convicções e vários deputados foram convencidos por motivos diversos que a sua crença na necessidade ou no texto da PEC e esse é o jogo deputado Almer esse é o jogo da casa se não tem estrutura e cacife para aguentar o jogo basta se retirar tenho certeza que tem suplente querendo assumir agora deputado Boquinha boca aberta Júnior o senhor está descobrindo que aqui não é para iniciantes aqui é para quem tem um couro grosso aqui é para quem tem respeito pelo colega e para quem sabe que cada voto conquistado é um voto conquistado e que merece ser respeitado o meu ou o seu e que a política é feita para homens de fibra homens que tem a coragem de subir a tribuna e dar a cara a tapa que apresentam projetos e defendem ideias para mim quem só sobe a tribuna para atacar os outros e jamais defender uma ideia desrespeita diariamente este parlamento e diminui a importância da política estadual e nacional era isso senhoras e senhores deputado Requião presidente o senhor me permite utilizar o horário da liderança do PSB sim senhor deputado Romanelli próximo orador inscrito deputado Romanelli aproveitamos para registrar e agradecer a presença do prefeito de salto do lontra Maurício Baú e do vereador Evelazio senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu gostaria de pedir a atenção das senhoras e senhores parlamentares especialmente dos mais jovens que chegaram a essa casa e que já tiveram que adotar uma tomar uma decisão difícil dura mas necessária para o estado do Paraná que foi a votação da reforma da previdência infelizmente irresponsavelmente os deputados federais por razões políticas não votaram uma reforma da previdência para o Brasil como um todo como sempre tem que ser votado infelizmente eles deixaram isso fatiado transferiram a responsabilidade para as assembleias legislativas e câmara de vereadores do Brasil inteiro o Brasil de fato terá em cada realidade política uma 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 legislação diferente embora daqui a seis meses tudo vai ter que estar da mesma forma por conta que os municípios e estados que não fizerem a reforma não poderão receber mais recursos eu não tenho dúvida que tivemos que tomar uma decisão muito difícil e 43 deputadas e deputados a nove tomaram essa decisão muito dura difícil mas necessária mas eu quero dizer eu ouvi aqui a fala do deputado Requião Filho que foi deputado Requião desculpe em cima de um caminhão poder de fato fazer um discurso o excelente dia fazer um discurso por inteiro porque olha aqui minha gente por isso que eu pedi atenção dos mais jovens aqui nessa casa e muitos aqui certamente nem haviam nascido quando foi criado para o Paraná um grande passivo previdenciário por que que houve um passivo previdenciário porque em 1988 o constituinte estabeleceu um comando na constituição que o poder público que a administração pública deveria adotar um regime jurídico único para os seus servidores na época nós tínhamos os estatutários e seletistas e vários estados tomaram decisões mas a grande maioria tomou a decisão de se transformar o seletista em estatutário e isso foi feito aqui em 1992 pelo então governador Requião o Paraná naquela época tinha 80 mil servidores públicos estaduais 20 mil estatutários 60 mil seletistas ora deputado Mabel Canto o servidor que é seletista ou o empregado que é seletista ele se aposenta por qual instituto? pelo INSS da Previdência Social do Brasil já quem é estatutário vai se aposentar pelo fundo de previdência ou pelo ente federado que é o responsável pelo pagamento do seu salário olha minha gente esse passivo trabalhista foi por quê? porque se tirou do INSS e passou a responsabilidade para o Estado ao mesmo tempo que o governador Requião enviou a Assembleia a lei transformando o seletista em estatutário ele cria um fundo de previdência estadual que era o Estado do Fundão nove ou dez meses depois irritado com a a forma com que os gestores que haviam sido nomeados queriam fazer relação ao fundo para dar transparência ele resolve extinguir o fundo por que que ele criou o fundo? porque era necessário um fundo para financiar a previdência futura pois bem ele resolve extinguir o fundo e esse dinheiro do fundo é destinado a diversas ações governamentais ações programáticas políticas públicas mas o Paraná ficou com um problema grave previdenciário por que? porque incorporou todos os 60 mil servidores na sua folha de previdência 1998 o governo do Jaime Lerner decide criar um fundo de previdência cria o sistema Paraná na cidade cria dois fundos o fundo previdenciário e o fundo financeiro para o fundo financeiro vão todos os servidores que tem idade inferior a 50 anos e mulheres inferior a com idade abaixo de 45 anos e que esse fundo previdenciário recebe 20 anos de antecipação dos Reuters de Itaipu que é mais ou menos 10 milhões de dólares por mês é antecipado numa negociação feita no governo Fernando Henrique Cardoso ele serviu de colchão a base da criação do fundo previdenciário em 2012 governo Rich resolveu resolver o problema do déficit atuarial do fundo financeiro do fundo previdenciário a oposição aqui foi contra aqui se fizesse isso por que? porque havia uma liminar do STF que garantia que o estado podia contratar as operações de empréstimo mesmo tendo déficit atuarial não na época foi decidido pelo governo que ia fazer uma lei a lei de fato ela acabou com o déficit atuarial por que? porque ela tirou todos os servidores que eram anteriores a emenda constitucional 41 de 2003 e tirou todos eles e passou para o fundo financeiro que é pago com o dinheiro do tesouro do estado e deixou no fundo previdenciário só os servidores que ingressaram após 2004 ou 2003 no serviço público até porque fazendo um parênteses aqui muitos dos servidores só descobriram que não tem direito a integralidade e paridade porque nesse momento porque não tinham se antenado que entraram no estado depois de 2004 isso é um problema inclusive nesse debate sobre a questão da previdência que isso já isso foi uma regra estabelecida no governo Lula quando o governo Lula votou alteração a reforma da previdência que aliás muitos dizem que a reforma da previdência do governo Lula foi a origem do famoso mensalão para pôr uma reforma difícil no Congresso Nacional quando é feita essa mudança em 2012 o que acontece o fundo providencial de repente tinha 3 bilhões e 600 3 bilhões e 900 ele cresceu rapidamente e foi a 7 bilhões e meio por quê? porque parou de pagar as aposentadorias de o Cristo e isso minha gente gera gerou um grande desequilíbrio de caixa do governo que obrigou o Estado do Paraná a fazer a reforma daquele projeto de lei de 2015 o primeiro e depois do segundo que resultou naquele novo corte de massa nós pegamos os servidores com mais de 70 anos 73 anos e colocamos no fundo previdenciário porque em 2012 o governo para reduzir a despesa do fundo previdenciário esse fundo como eu disse onde vão as contribuições onde vai o dinheiro do Roy de Itaipu esse fundo tinha todos os militares os militares estaduais militares estaduais não dá cálculo atuarial então o que que o governo fez? tira todos os militares do fundo previdenciário e passa cria um fundo militar que hoje custa mais ou menos 115 milhões de reais por mês para o tesouro do Estado todo mês o Estado tem que pagar essa conta olha minha gente o problema nosso concreto está na origem de 92 quando é feita a transferência desse enorme passivo trabalhista previdenciário o problema nosso previdenciário ele é grave é complexo como é no Brasil inteiro essa reforma da previdência é dura é dura é difícil a decisão ter votado ela não tenho dúvida disso todos aqui sofreram mas pela sua consciência decidiram adotar um posicionamento alguns inclusive deputados que são muito críticos ao governo votaram a favor dessa proposta de emenda à construção outros mantiveram um posicionamento contrário político em relação a esse tema e também pelas suas convicções mas decidiram votar diferente agora reconheçamos aqui aqui partir para os ataques pessoais de um tema tão complexo tão difícil que diversos governos governos do do PSDB governo do PT governo agora do do antigo PSL agora com outro nome do governo do do presidente Bolsonaro essas decisões são muito duras de ser tomadas minha gente mas veja ninguém aqui votou e está feliz de ter votado quem votou aqui votou com a responsabilidade quando há um questionamento sobre o que foi publicado no site da assembleia eu já disse que nós mandamos retirar aquela publicação quando você fala que uma maioria votou e eu sei que alguns se ofendem mas votou mesmo deputado para concluir por favor pela responsabilidade fiscal então o que eu quero dizer as senhoras e senhores empresários parlamentares é que muitas vezes a gente fica se questionando o que eu fiz é correto eu quero lhes dizer e assegurar é um ótimo encaminhamento dado pelo vice-líder Tiago Amaral pelo deputado Roussein Bach o que fizermos aqui foi correto e é necessário e historicamente nós seremos julgados mais uma vez como fomos em 2015 de termos sido pessoas responsáveis e que garantimos o equilíbrio das contas públicas do estado do Paraná e nós não viemos aqui para ficar todo dia ganhando post favorável em facebook ou no youtube ou no instagram nós vamos aqui para exercer com dignidade e respeito por todas as pessoas principalmente os servidores a nossa função de legisladores tem que tomar a decisão dura tem que tomar não tem como fugir dessa responsabilidade por isso para concluir deputado horário da liderança da oposição deputado Tadeu Vener senhor presidente e senhores deputados e senhores deputadas deputado Romanelli eu lhe ouvi como sempre ouço os deputados que estão na tribuna e lamento deputado Romanelli lamento não em nome da oposição lamento em nome dos deputados que talvez pudessem mudar de opinião para um lado ou para outro e deputados que eu respeito muito aqui sabem disso professor Tercílio Pacheco deputado Evandro que aliás me perguntaram deputado Evandro hoje na parte da manhã lá em Marialva porque o deputado Evandro votou a favor da reforma da Previdência e eu defendi vossa excelência votou porque tem convicção daquilo que estava fazendo coisa que eu não faço com outros deputados porque acho que cada um tem que responder por si mas com vossa excelência eu tomei a liberdade de falar isso porque eu entendo das suas convicções do seu trabalho que é feito aqui dentro assim como professor Tercílio que vai sofrer duríssimas críticas da universidade sabe disso mas que optou por fazer aquela votação talvez deputado Romanelli se nós fizéssemos o debate que vossa excelência fez por dez minutos com o tempo que o regimento nos permitia porque vocês resolveram atropelar o regimento os senhores e senhoras resolveram atropelar o regimento era possível e nós perderíamos do mesmo jeito do mesmo jeito não iria mudar substancialmente o número de votos de hoje para o dia 17 que era o último prazo falei com vossa excelência inclusive sobre isso aliás falei com o líder do governo e com o vice-líder do governo o prazo hoje terça-feira quarta-feira passada segunda terça e quarta e segunda e terça da semana que vem daria as cinco sessões e seria votado no dia 17 como aliás nós teremos sessões semana que vem há pouco um deputado me procurou perguntou se nós concordaríamos fazer sessões na quinta e sexta em absoluto concordamos em absoluto concordamos não temos concordância nenhuma em fazer sessão na quinta e sexta por quê? porque os deputados precisam sair em férias rapidinho precisam correr para casa para a praia para o campo não sei eu acho que não então não há acordo não há acordo sei que todos têm responsabilidade eu também tenho eu tenho um monte de coisa para resolver e entendo cada um mas não dá para fazer esse tipo de acordo segundo e eu gostei muito do que o senhor falou deputado Romanelli porque o senhor coloca um histórico que nós poderíamos fazer num debate franco aberto com os problemas que nós sabemos que temos para o debate mas a excelência é um parlamentar experiente em audiências públicas que sofreriam crise de todo jeito mas que hoje estariam mais propensos a entender o que está acontecendo o grande problema é que as pessoas simplesmente não conseguem entender porque que a assembleia que tinha 10 dias resolveu fazer em 24 horas e não somos nós que dizemos isso até porque o senhor tem base no servidor público aliás a maioria eu diria que todos os deputados aqui tem base no servidor público todos sem exceção todos tem o seu diretor de escola todos tem a polícia militar a polícia civil agente penitenciário pessoal da saúde todos sem exceção o que nos constrange é que as vezes o debate desanda para um caminho senhores deputados que nós em absoluto falei isso ao deputado franschini podemos concordar e aí eu peço desculpas deputado galo peço desculpas falei isso ao líder do PSL deputado do cargo falei agora pouco senhor vossa excelência o senhor me desculpe mas eu não posso aceitar que um deputado venha à tribuna falar uma bobagearada aí eu fiz uma pesquisa o partido mais corrupto eu acabei de fazer uma pesquisa e o Leonardo senhor presidente a Maria Olívia e a Pandora acharam que o partido do Laranjal o partido dos milicianos foram eles que falaram isso ah mas tem gente acusada de milícia tem filho do presidente é o partido mais corrupto do Brasil eu não levei em conta porque são meus cachorros são meus cachorros o Leonardo o Bernardo a Maria Olívia latir baixaram a cabeça então as vezes eu ouço coisas que parecem feitas por cachorros que querem dizer aquilo que lhes interessa porque é cômodo não faça esse tipo de debate aqui não respondo aqui porque acho que não é o espaço mas tem coisas que não dá para deixar passar e falei isso ao deputado Traiano e também ao deputado Romanelli nós temos nos comportado o tempo todo como partido político por isso peço desculpas aos senhores deputados do PSL que merecem todo o nosso respeito mas não dá para ver molecagem como se fosse política não dá as paciências tem limites o deputado Requião Filho me perguntou pela consideração que tem a respeito da sua intervenção eu sempre peço moderação moderação aliás deputado Michele sabe disso fui oposição ao Richa e tentei sempre ser razoável naquilo que nós fazemos mas parece que as vezes as coisas desandam senhor presidente e aí a vossa excelência que fica com o ônus e o bônus de poder dar rumo a essas coisas porque não é o deputado Tadeu não é o deputado Lemos o deputado Michele o deputado Fruitt não é é a Assembleia Legislativa é a Assembleia Legislativa daqui a três anos eu não vou estar mais aqui com certeza com certeza não porque eu já falei que é o último mandato não disputo mais Assembleia Legislativa outros deputados virão e quanto mais esse tipo de discurso é feito o discurso do esgoto mais alimenta aquilo que a população já tem todos os dias como parâmetro para aqueles que fazem política que é o esgoto da sociedade que gasta muito produz pouco e só faz maldades para a população eu não penso assim eu não concordo e a vossa excelência sabe senhor presidente não concordo com a reforma da previdência não concordo aliás parte do nosso partido não concordou na primeira reforma deputado Romanelli do ex-presidente Lula tanto que saiu e foi fundar o pessoal direito deles parte significativa dos servidores públicos federais abandonaram abandonaram a sua filiação no PT depois da primeira reforma da previdência principalmente as universidades federais uma parte significativa durante a Dilma a ex-presidente Dilma é do jogo certamente muita gente vai abandonar o apoiamento ao governador Massa Júnior e a alguns deputados que estão aqui e é do jogo ou a gente acha que vota para que uma professora que iria se aposentar em abril aos 47 anos e que agora iria até os 56 por conta daquilo que foi decidido no congresso mas que foi referendado aqui e que ela vai bater nas costas não vai não vai pode até receber por educação mas não vai mas não somos nós que estamos incentivando isso como disse o deputado Romanelli já houve outras votações houveram outras votações aqui ocorreram difíceis e nós temos tentado manter um mínimo de sanidade sanidade mental dentro desse processo por isso senhores deputados senhores deputados todas as vezes que houver dúvidas que não possam ser sanadas como é senhor presidente a assinatura da PEC nós vamos recorrer ao judiciário com todos os problemas que nós achamos tendo um judiciário mas se não fizermos isso vamos fazer o que? qual a fórmula? me explique ah mas é porque tem parente no governo não tem parente no governo como disse o deputado Maurício Requião seu pai colocou e sabe sabe aqueles que são novos talvez não saia mas o deputado Requião sabe e o senhor sabe deputado Romanelli eu fui autor da PEC aqui contra o nepotismo perdemos por quatro votos três deles do meu partido e o senhor sabe quem foi continuo tendo a mesma relação com eles porque eu perdi na política mas não perdi no campo pessoal reapresentamos a PEC e não conseguimos os votos necessários nem na primeira votação aliás não conseguimos nem os votos necessários os 18 votos para colocá-la à frente pois bem falava agora ao deputado Michele eu acho que está na hora de apresentar talvez um projeto de lei ou uma PEC proibindo que deputado tenha parente nomeado no governo pronto resolve essa história de ah eu estou recebendo estou votando eu acho que cada um vota como quer do jeito que quer mas talvez nós devêssemos partir para isso ninguém mais tem parente no governo filho mãe irmã tio tia sobrinho apesar de que cunhado não é parente cunhado como dizia o Brizola acabou o governo vai ser livrado desse preso desse peso desculpe e os deputados certamente vão ser livrados dessa acusação obrigado senhor presidente senhores deputados antes de zerarmos o painel e anunciar o último orador eu quero avisá-los aos senhores deputados e deputadas nós teremos sessões até quarta-feira da semana que vem está definido até o dia 18 se nós conseguirmos encerrar as matérias no dia 17 beleza senão iremos até o dia 18 é importante que todos tomem conhecimento disso eu vou pedir ao secretário meu primeiro secretário que faça a leitura de algumas mensagens que acabaram de chegar enquanto isso eu peço para zerar o painel vamos fazendo registro de presença e último orador na sequência deputado Dulce senhor presidente chegaram mensagens que foram enviadas pelo governador Carlos Massa que tratam da doação de imóvel a diversos municípios aqui é o primeiro é uma doação de imóvel ao município de Alto Paraná mensagem número 101 de 2019 mensagem 102 de 2019 doação ao município de Sabaldia mensagem número 103 doação autoriza o poder executivo por meio do DR a evitar a doação ao município de Alto Paraná também ainda senhor presidente mensagem número 104 autoriza o poder executivo a efetuar a doação ao município de Nova Esperança mensagem número 105 autoriza o poder executivo a efetuar doação ao município de Formosa do Oeste mensagem número 106 autoriza autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Japira mensagem número 107 autoriza o poder executivo a efetuar a doação de imóvel ao município de Chambré ainda senhor presidente mensagem número 108 autoriza o poder mais colegas eu tenho tido o equilíbrio necessário aqui nessa casa para que nós possamos avançar respeitando a oposição sempre sempre mas hoje eu estou num dia especial mais ainda eu fui informado agora há pouco que a minha filha mais nova a Marina foi aprovada na residência de cirurgia no hospital Maquias Evangélico portanto não estou afim de confusão quero comemorar porém preciso dar algumas respostas a primeira delas que é essa paciência que eu tive foi a mesma paciência que os deputados da base tiveram quando alguns deputados incitaram sim incitaram sim que nós fôssemos agredidos verbalmente vossas excelências não fazem ideia do que passamos na CCJ ou não deputada Maria Vitória ou não deputado Tiago Amaral que foi praticamente arrombada a CCJ colocando em risco naquele momento a vida de todos os parlamentares que lá estavam porque não havia número suficiente de segurança naquele momento não fazem ideia vossas excelências não fazem ideia a minha paciência também me faz aliás quero conduzir parabenizar o nosso presidente Francisco que conduziu com muita sapiência e tivemos equilíbrio de sair lá correndo riscos gostaria também de me dirigir ao deputado Arius puxadinho Arius é vocês com app sindicato aqui não tem puxadinho aqui tem deputados e deputadas que pra nós não serve essa denominação que vossa excelência faz mas respeito alto lá aqui tem homens e mulheres que sabem votar que tem consciência e que se votaram fizeram por consciência e por amor no Paraná não aceito tenho profundo respeito por vossa excelência e não admito ter um puxadinho puxadinho é vocês com app sindicato cuja comandante gritava em alto bolsão lá da rua para que as pessoas entrassem aqui é a mesma que estava lá gritando bom dia presidente Lula é a mesma lá do União da Vitória a senhora Nádia Briche pra quem quer saber portanto eu quero respeito eu quero respeito com os colegas da base que votaram com a consciência em relação aos temas da previdência foi muito bem colocado aqui pelo deputado Romanelli de onde vem a origem dos problemas e não quero aqui entrar no mérito não quero aqui não vou dar a parte pra ninguém a não ser os deputados da base que já me pediram é sim então assim gostaria nesse momento de dizer a vossas excelências aqui da base e me permita ter o respeito com os que votaram contra o mesmo respeito que vossas excelências não tiveram conosco nas redes sociais a PP Sindicato ofendeu a minha honra demais é o mesmo peso que vocês devem sentir quando tem uma uma postura diferente nossa em vocês dói em nós não dói porque nós estamos votando uma previdência importante para o futuro do Paraná nós não estamos de olho na próxima eleição como muitos de vocês nós estamos de olho senhores deputados da base nas futuras gerações do Paraná e quanto a questão de falta de debate alto lá esse assunto já vem sendo debatido desde o início do ano lá em Brasília e nós não fizemos outra coisa aqui se não melhorar esse projeto vide o caso do aumento da linha de corte dos aposentados que era um em Brasília nós estamos levantando para três salários mínimos beneficiando cerca de 30 mil inativos aqui do estado do Paraná foi feito um trabalho inclusive que vossas excelências foram ouvidas para colocar emendas acho que deputado Tiago Abaral pelo menos 10 ou 12 emendas da oposição foram acatadas portanto onde que está fizemos nosso papel durma tranquilo seus deputados durma tranquilos eles estão no papel deles e eu tenho que respeitar e continuarei respeitando agora não vamos aceitar aqui dessa tribuna e vamos travar o debate até quando for não vamos aceitar em momento algum termos como esse que deputado Vener que eu respeito pra caramba deputado o senhor dizer que os deputados estão querendo sair de feriazinha e tal extremamente ofensivo lhe perdoa não faça isso os deputados aqui tem sua responsabilidade se tiver que terminar 22, 23 vão ficar todo mundo aqui todo mundo vai ficar aqui pelo bem do Paraná agora não cabe esse tipo de ilação que alguém está aqui se for possível termina antes termina antes senão vamos votar até quando tiver que votar porque é o nosso papel aqui dentro do parlamento o deputado Arruda pediu deputado Hussein parabéns pela colocação importante acho que importante pra nós é sempre falar a verdade eu sei que a verdade incomoda muita gente e infelizmente na política como eu não venho desse mundo eu venho do mercado privado eu aprendi na minha vida aprendi desde pequeno em casa e aprendi no trabalho no mercado financeiro onde eu fui fiquei uma boa parte da minha vida eu aprendi a falar a verdade e olhar o olho no olho eu não estou acostumado com tapinha no ombro e facada nas costas que é uma praxe normal na política acho que por isso que eu estou causando estranheza para alguns porém eu sou franco e verdadeiro eu não escondo nada de ninguém eu falo a verdade doa a quem doer e recebo as críticas também então quando alguém vai a uma tribuna insinuar ele não diz nome tem vaga no porto e na Gepar bom não foi para mim porque eu não tenho vaga nem no porto nem na Gepar quem tinha vaga no porto foi o parente de quem falou e se tem algum parente meu que trabalha na política já trabalhava antes de eu vir para a política antes de eu vir para a política eu cheguei aqui em 2014 então eles já estavam aqui é que maldosamente essa imprensa como sempre a imprensa de esquerda tem o prazer de tentar denegrir os deputados e quando o deputado Tadeu e vai na tribuna de uma maneira sei lá usando termos até meio mal educados falando de cachorro enfim mas isso eu já estou acostumado com com esse tipo de fala de quem é do lado da esquerda eu só respondi aqui porque todos viram aqui na quarta-feira ele me pediu para que provasse que o PT era o partido mais corrupto e não sou eu que contratei pesquisa é só o deputado entrar no Google qualquer um entrar e ver o que fizeram com o nosso Brasil então não tem mentira nenhuma a intenção não é ofender nenhum parlamentar até porque eu não me dirigi a eles parlamentares eu digo ao governo PT tenho respeito por todos os deputados aqui e não estou aqui para arrumar confusão agora se vocês esperam que eu vou me calar vou engolir sapo ouvir mentira tapinha no ombro e facar nas costas não esperem isso porque a resposta estará sempre pronta e sempre pautada na verdade obrigado deputado em relação a mais dois assuntos que eu vi que o deputado Márcio Pacheco pediu a parte emendas ué os deputados da oposição não estão recebendo emendas? não é o mesmo caixa? indicações parlamentares é para todos os deputados aqui como está sendo feito agora pela mesa aliás parabéns presidente parabéns toda mesa dando o devido valor para cada deputado parabéns e em relação ao governador estar viajando parabéns é óbvio que ele tem que viajar ou vocês querem que ele fique sentado na cadeira ele tem que viajar o mundo para fazer o que ele está fazendo e o Paraná está gerando hoje empregos em primeiro lugar no Brasil não tem que parabenizar ou vocês querem que ele fique sentado esperando a crise parabéns governador e quanto a questão da base em qualquer governo existiu base existiu base no governo Requião no governo Jaime Lerner e vai eu nasci assim e vou morrer assim isso é na prefeitura isso é no estado isso é em todo lugar portanto tranquilo senhores deputados cabeça erguida fizemos o que o Paraná merecia deputado Márcio Pacheco deputado José Eduardo na verdade eu estou vendo vossa excelência discorrer com bastante entusiasmo e eu vou declinar eu quero amanhã vamos fazer um um pronunciamento falando que o nosso pronunciamento está destoando um pouco nós estamos hoje numa emoção muito grande na Cascavel e região oeste do Paraná que nós tivemos o anúncio hoje pela manhã que enfim uma demanda de 30 anos de luta e também de palanques políticos enfim um sonho se tornará a realidade que será a construção do nosso trevo cataratas então um assunto bastante estoante mas amanhã nós vamos falar sobre isso durante os horários normais obrigado deputado eu tenho um minuto obrigado vossa excelência parabéns eu tenho um minuto aqui mais um de prorrogação eu gostaria eu gostaria de uma parte pois não eu quero cumprimentá-lo bem como cumprimentar o deputado Romanelli pela maneira equilibrada com que vossas excelências se comportaram hoje nos seus pronunciamentos eu aprendi já disse aqui por diversas vezes exagerou perdeu a razão e aqueles que exageram perdem a razão deputado Arius um sábido tremenda da tremenda admiração que eu tenho por vossa excelência eu nunca deixei nunca escondi isso mas vossa excelência exagerou quando chama a nossa assembleia de puxadinho do palácio Iguaçu eu sei que não é não foi a sua intenção isso não combina com vossa excelência tenho certeza absoluta que expressou-se mal e nós ficamos preocupados com isso portanto eu quero saudá-los a todos eu vejo que o clima está nervoso não há motivo para isso nós estamos chegando no final do ano tivemos um belo ano letivo então é calma e sem exageros parabéns deputado Roussein vossa excelência não tem exagerado como nós podíamos imaginar obrigado eu quero dizer a oposição o meu respeito o respeito eu espero dela aos nossos aliados da base o meu agradecimento o Paraná agradece a vossa excelência muito obrigado comunicado senhores deputados solicito aos senhores deputados presidentes das comissões permanentes e blocos temáticos a entrega do relatório semestral de suas atividades até dia 11 de dezembro de 2019 conforme parágrafo 5º do artigo 39 do regimento interno da assembleia senhor presidente gostaria de fazer um comunicado importante senhor me permiti nós teríamos logo após o plenário uma reunião da comissão de obras públicas comunicação e transporte mas em razão da leitura do primeiro secretário de inúmeras mensagens que chegaram de doação de imóveis e como elas passam pela comissão de obras nós vamos adiar para amanhã para que então logo após a CCJ possamos fazer a reunião e aproveitar essa oportunidade passar todas as todos os projetos de doação de imóveis então eu já comunico aos deputados membros que nós adiamos de hoje para a data de amanhã obrigado pela ordem também comunicar os membros da comissão de tomada de contas que após a reunião nós faremos aqui na sala ao lado a nossa reunião para aprovarmos os projetos obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem deputado saudado frutti amanhã às nove horas reunião da CPI da JMK convido os deputados questão de ordem senhor presidente deputado gostaria de aproveitar e convidar todos os senhores deputados que são membros da comissão da agricultura para que amanhã possamos fazer uma reunião na sala das comissões da antiga CCJ às 14 horas se for possível nós vamos fazer se for possível não iremos fazer a convocação pessoalmente a todos os parlamentares e é muito importante que todos se façam presente às 14 horas amanhã na antiga CCJ obrigado questão de ordem senhor presidente gostaria de convidar todos os deputados integrantes da comissão de ciência tecnologia e ensino superior para a nossa reunião amanhã às 13 horas aqui na sala em anexo para concluirmos os projetos que estão em análise muito obrigado presidente eu quero comunicar aos membros da comissão de assuntos metropolitanos que a nossa audiência pública em Londrina sexta-feira agora eu estou tendo que adiar porque quinta-feira minha filha faz uma cirurgia minha filha especial eu vou estar acompanhando então peço desculpa a todos obrigado senhor presidente deputado mas não deixar passar em branco o nosso deputado Jonas Guimarães pela questão da abertura de empregos foi fenomenal já que se divulga tanto em rede social ele fez uma divulgação na rede social o quanto de emprego ele estava oferecendo para não passar em branco questão da rede social um bom momento parabéns nobre deputado projetos que necessitem apoiamento um projeto de lei da autoria do deputado Alexandre Amaro dispõe sobre o funcionamento das empresas o atendimento e a garantia da cobertura dos planos privados de assistência à saúde animal um projeto de lei da autoria do deputado Goura concede o título de utilidade pública ao instituto de integração social e transformação econômica no Instituto de Curitiba projeto de lei da autoria do deputado Luiz Fernando Guerra dispõe sobre a divulgação em delegacias de polícia do direito do contribuinte proprietário de veículo automotor objeto de perda total por sinistro de trânsito roubo furto extorsão estelionato ou apropriação indébita ao ressarcimento proporcional do imposto sobre a propriedade de veículos automotores dois projetos de lei da autoria deputada de Belineto institui o dia estadual de combate ao câncer infantil a ser celebrada no aumento dia 23 de novembro denomina prefeito doutor Aurélio Regas usinas hidrelétrica Melissa localizada entre os municípios de Nova Aurora e Corbelia dois projetos de lei da autoria deputada Arilson cria a composta Paraná programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos domésticos em domicílios instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais institui procedimento para assistência domiciliar interdisciplinar para idosos dois projetos de leis da autoria deputada Pulauto Miró dispõe sobre a inclusão de conteúdo sobre educação financeira nas disciplinas dos currículos dos estabelecimentos de ensino público e privado institui semana estadual de educação financeira a ser realizada no aumento da semana que compreende no dia 20 de maio dois projetos de leis de autoria deputado subtenente Everton concede o título de utilidade pública estadual à sociedade morganal concede no município de Curitiba concede o título de utilidade pública estadual à federação paranaense de rugby em cadeira de rodas no município de Curitiba deputados que apoiem permanece que estão apoiados deputado Demar Traiano requer que seja marcada sessão extraordinária por dia 9 decorrente logo após o termo desta sessão deputados que aprovam permanece que estão voto contrário deputado Requião aprovado item número 1 redação final do projeto de lei número 604 votei contra senhor presidente eu votei contra extraordinária ok voto contrário deputado Homero também redação final deputados votação simbólica deputados que aprovam permanece que estão aprovado item número 2 terceira discussão do projeto de lei 478 autoreio deputado doutor Batista Márcio Pacheco Luiz Cláudio Romanelli anexo os projetos número 323 dos deputados Luiz Cláudio Romanelli Márcio Pacheco projeto de lei 402 altera a redação do inciso 4º do artigo 4º da lei número 18.451 do 7 de abril de 2015 que criou o programa de estímulo à cidadania fiscal do estado do Paraná para ser desfavorável com o substitutivo da geral da CCJ vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral aprovado em segunda discussão em discussão em votação votando o nosso voto é sim o meu não apareceu aqui sei lá alguns deputados ainda não votaram deputado Jonas deputado Paulo Litro deputado Mauro Thiago Amaral o 100 eu estou com um probleminha aqui mas agora deu votação encerrada seu voto é sim deputado Paulo solicito que registre meu voto sim presidente 48 votos com o voto deputado Paulo Litro está aprovado o substitutivo geral deputado Jonas também então 49 votos item número 3 segunda discussão do projeto de lei 54 autoria deputado do musical de Romanelli denomina Hélio Nascimento Vasconcelos APR 578 entre os municípios de Santa Cruz e Monte Castelo e Ivaté pareceres favoráveis com a emenda da CCJ emenda de plenário com o parecer favorável da CCJ vamos submeter ao voto nesse momento o projeto ressalvado das emendas em discussão o projeto o voto é sim votando presidente estou tentando votar aqui e quando vai confirmar meu voto diz o seguinte presidente não vota nesse item eu acho que é uma confusão porque eu substituí você por um breve período durante a sessão ou o seu desejo breve de ser presidente deputado Paulo o desejo está grande hein presidente quem sabe mas já vou mandar corrigir porque vossa excelência não se apresse muito tá agora pode votar deputado Paulo Lito na próxima na próxima votação votação encerrada 47 votos com o voto do presidente Paulo Lito está aprovado o projeto vamos submeter ao voto agora as emendas em discussão as emendas votando pedimos o voto sim nós estamos no item nós estamos no item 3 obrigado presidente agora para ser o presidente votou nesse item e aí e aí e aí e aí e aí e aí Votação encerrada. 47 votos. Estão aprovadas as emendas. Item número 4. Segundo a discussão do projeto de lei 161, autoria deputada Amabel Canto, altera a lei 19.701, de 20 de novembro de 2018, que dispõe sobre a violência obstétrica, sobre direitos da gestante, da parturiente, e revoga a lei número 19.207, de 1º de novembro de 2017, que trata da implantação de medidas de informação e proteção à gestante e a parturiente contra a violência obstétrica. Pareceres favoráveis das comissões, emendas da Comissão de Saúde, com parecer favorável da CCJ, emendas de plenário, com parecer favorável da CCJ, em regime de urgência. Vamos submeter, nesse momento, em votação, o projeto ressalvadas as emendas. Para discutir, seu presidente, por favor. Para encaminhar o deputado Goura. O projeto. Obrigado, seu presidente. Bom, vamos lá. Queria começar a minha fala saudando, com todo o respeito, deputada Mabel, na luta pelo combate à violência obstétrica. Eu acho que esse é um ponto de convergência entre nossas atuações aqui na Assembleia Legislativa. E eu creio que a senhora, vossa excelência também, no diálogo que nós tivemos, tem essa intenção. No entanto, aqui alguns pontos que eu quero expor a todos os deputados e deputadas, para que o debate seja feito a partir de questões técnicas, deputada Amaro. Primeiro de tudo, eu acho que esse projeto não deveria ter sido colocado em regime de urgência. É um tema importante. A gente tem que debatê-lo com sobriedade, o aprofundamento da discussão. Tivemos aqui, na Assembleia, deputado Franschini, uma audiência pública sobre o combate à violência obstétrica. Todos queremos que as gestantes, as parturientes, sejam respeitadas, seja no sistema privado ou no sistema público de saúde. E, aqui, eu quero expor aos senhores e senhoras que o projeto de lei 161-19, que está em votação, altera a lei 19-701 e estabelece a possibilidade da gestante optar pela via de parto que entender mais adequada, seja ela natural ou via cirurgia cesariana. Nosso entendimento é de que essa alteração conflita com o direito já assegurado em lei federal a gestante ao nascituro no artigo 8º do parágrafo 8º também da lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz que trata da primeira infância. Conforme o artigo 227 da Constituição Federal, as leis e políticas públicas voltadas para a infância gozam de absoluta prioridade, o que reflete na preferência de formulação e execução de políticas sociais públicas. Não se pode ouvidar, portanto, que as determinações e regulamentações que digam respeito a direitos de crianças e adolescentes devem ser encaradas por esta Casa Legislativa com primazia. e diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada, agravizadas ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS. O parágrafo 8º diz, e aqui a atenção de todos para que o voto seja feito com consciência, a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. A correta interpretação desse dispositivo é a de que, devido a evidências médicas e científicas em abundância, a vida da gestante e do nascituro é colocada menos em risco quando se garante o direito ao parto natural cuidadoso, com aplicação de intervenções apenas através de determinação médica. É dizer, os benefícios cientificamente comprovados do parto natural à saúde da mãe e da criança devem ser buscados com prioridade. senhores deputados e deputadas, o Brasil é o segundo país com maior taxa de cesáreas do mundo. São 55% dos nascimentos no país realizados por cesariana, podendo chegar a 88% no setor privado. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de que este índice seja de 10% a 15%. Grande parte dessas cesarianas já são feitas de forma eletiva, o que quer dizer que, ou seja, sem fatores de risco que justifiquem a cirurgia e antes mesmo da mulher entrar em trabalho de parto. A cesariana é, por certo, um avanço da medicina que ajuda a salvar vidas. Especialistas consideram, no entanto, que há uma epidemia dessas cirurgias no Brasil, muitas vezes motivadas pela busca da praticidade dos próprios profissionais da saúde. O conflito entre a norma vigente prevista no ECA e a eventual norma de vinda da aprovação do Projeto de Lei 161, conforme redação original, necessariamente teria que ser resolvido em benefício à normativa do ECA. Temos deputados, doutor Batista, deputado Terci, Médicos, deputado Michele também, com ampla experiência na gestão da saúde pública, podem corroborar isso. Isso porque a própria Constituição já determinou a prioridade absoluta e a lei federal criou a norma geral, não podendo lei estadual dispor diversamente como pretende o projeto em análise. Portanto, com um fundamento em manifestação contrária da própria CESA, da Secretaria Estadual da Saúde, em nota técnica da Defensoria Pública do Estado do Paraná, através do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher e do Núcleo de Infância e Juventude, propomos uma emenda que será discutida, eu espero, na sequência, no sentido de compatibilizar as diretrizes legislativas estabelecidas com as propostas originais apresentadas no projeto de lei. Senhoras deputadas, eu peço o voto contrário ao projeto na forma que ele está colocado, porque, como já conversei com a deputada, o nosso entendimento é que isso vai aumentar o índice de cesáreas e vai provocar conflitos na rede pública de saúde. A orientação pela cesárea tem que ser feita de acordo com indicação clínica, médica, e não apenas por conveniência. Aqui, eu lembro a todos, o próprio despacho da CESA, deputado líder, a própria Secretaria da Saúde está se posicionando contra o presente projeto, a Associação de Doulas de Curitiba e região metropolitana também, a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetra Seccional Paraná se posiciona contra, pedindo que o projeto não seja aprovado ou sancionado, e o próprio NUDEM pela Defensoria, o Núcleo de Direitos da Defesa da Mulher. A gente tem a declaração da OMS sobre taxa de cesáreas, a rede privada não é referência. E aqui, deixando muito claro com a própria deputada Amabel, a defesa do direito da mulher, mas o direito que ela possa ter um parto sem violência obstétrica, que todo o pré-natal, todo o conhecimento seja fornecido a ela. Se há casos de maus tratos, de violência obstétrica à mulher, a gente já tem como denunciar isso, fiscalizar isso e coibir na gestão pública que isso não aconteça. Então, eu peço o voto contrário ao presente projeto. Caso ele prospere, pedimos que haja espaço para discussão da emenda. O deputado Michele apresentou uma emenda pela Comissão de Saúde. A nossa emenda complementa pontos que já foram aprovados, contemplados na emenda do deputado Michele. Ou seja, torna o projeto ainda melhor, garantindo aqui, e para finalizar, eu quero expor o que diz que o parto adequado à parturiente e ao feto, respeitadas as fases biológica e psicológica do processo de nascimento, garantindo que a gestante participe do processo de decisão acerca de qual modalidade de parto atende melhor as suas necessidades e evitando práticas invasivas. Uma cesárea é uma cirurgia que não deve ser feita apenas por uma escolha, apenas por uma vontade, porque a gente está falando da vida, do bem-estar, tanto da parturiente quanto do bebê. Então, agradeço a atenção de todos. Para encaminhar, deputada Amabel. Bom, assim como eu já tinha feito na primeira discussão o encaminhamento do presente projeto de lei, e justamente o fiz porque entendia que mérito e constitucionalidade estão juntos nessa questão, porque aqui o que se defende é um direito de igualdade previsto na Constituição Federal o direito de que todas as mulheres possam optar pela via de parto a qual ela deseja. Isso já é possível na rede privada de saúde, as mulheres que têm condições de pagar um médico particular, as mulheres que têm condições de pagar um plano de saúde, elas já têm essa opção e isso já é feito. Infelizmente, no SUS, isso ainda não existe, não é uma realidade. e nós não podemos separar as nossas mulheres porque umas são mais pobres e não podem pagar um plano de saúde ou um médico das outras. Então, direito é para todos e não tem valor. Então, eu vou encaminhar rápido, como eu já tinha feito aquele dia o encaminhamento, peço voto sim ao projeto, na sequência nós vamos encaminhar as emendas, inclusive a do deputado Michele, que foi feita na comissão de saúde, que nós também encaminharemos favorável. Para encaminhar a deputada Luciana. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Mabel, eu quero inicialmente falar aqui que o meu voto é favorável ao projeto, justamente quando a vossa excelência fala que é um direito da mulher e que hoje a mulher que não tem esse direito são as mulheres pobres, porque elas não têm o direito, não conseguem optar livremente ou ter esse direito respeitado caso ela opte por cesariana. Agora, quero dizer também, deputada Mabel, que eu sou uma defensora do parto natural, do parto normal e vou continuar defendendo isso, porque eu acho que é mais seguro para a mulher, são práticas menos invasivas, embora a gente tenha hoje no próprio atendimento do SUS, eu fico com uma preocupação muito grande, porque hoje há exemplo, vou falar do meu município, onde as mulheres fazem o pré-natal, fazem todo o pré-natal no posto com um médico e na hora que ela vai ganhar o bebê, ela vai para um hospital e ela é atendida por um outro médico que muitas vezes ela não conhece, nunca viu na frente. Então, isso é uma prática que não podemos concordar. Eu acredito que nós temos que lutar para que o SUS melhore nesse sentido, para que a mulher possa fazer o seu pré-natal e ser atendida pelo próprio médico que faz o pré-natal da mulher. Nós precisamos assegurar esse direito também à mulher na hora que vai ter o seu filho. Claro que também estou preocupada e vejo com o próprio projeto, mas conversei com o deputado Mabel sobre algumas emendas, vamos estar votando favorável, especialmente a emenda também do deputado Goura, que vem melhorar ainda mais o projeto, mas fica aqui a nossa declaração do voto. Vou continuar defendendo o parto normal, mas também não quero negar o direito de que as mulheres possam ser atendidas, ter essa decisão de se optar por cesariana ou se quer o parto normal. Vamos ao voto, senhores deputados, e deputadas, votando. Projeto é sim, senhores deputados. O nosso pedido aos deputados é o voto sim. Projeto muito importante, deputado Mabel, o voto é sim. Solicito o voto não, senhor presidente. Obrigado. 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 Como vota ainda alguns deputados que estão... Deputado Mauro, deputado Hortagão, Chacovós, do Carmo. Posso encerrar a votação, senhores deputados? votação é encerrada. 42 votos sim, 2 não. Está aprovado o projeto ao requerimento sob a mesa da deputada Mabel Canto, que solicita a retirada da emenda de plenário de número 3. Votação simbólica. É só para registrar que foi um pedido da deputada Luciana Rafaim, que me chamou a atenção. Conversamos com o deputado Michele Caputo, que concordou também com as indagações da deputada Luciana. Então, em comum acordo, a gente está fazendo a retirada dessa emenda. Deputados que aprovam a retirada, permanecem com o instante. Senhora senhora manifesta. Retirada. Agora vamos submeter ao voto o requerimento de destaque, de preferência e destaque para a discussão ao projeto de lei do 161 do deputado Goura. O nosso voto é não, senhor presidente. Oi? O nosso voto é não. Em discussão. Voto sim, senhor presidente. Oi? Voto sim. Votando, senhores deputados. Eu pediria aos senhores deputados da base... Vamos ao painel. Eu pedi para encaminhar, senhor presidente. Espera, o voto não. Já está em processo de votação. Eu pedi para encaminhar antes de entrar em processo de votação. Deputado Goura, eu não ouvi, vossa excelência, eu, inclusive, abri. Ok? Não, tudo bem. Então, vamos permitir o encaminhamento. De forma breve, senhor presidente, só para a gente seguir também os ritos, a gente está propondo uma emenda que complementa, como eu disse, tanto o projeto quanto a emenda do deputado Michele, que diz, e eu repito aqui, o parto adequado ao parturiente e ao feto, respeitadas as fases biológica e psicológica do processo de nascimento, garantindo que a gestante participe do processo de decisão acerca de qual modalidade de parto atende melhor às suas necessidades e evitando práticas invasivas. essa é a nossa emenda similar à do deputado Michele e que pedimos que seja apreciada por todos aqui. Então, votando, senhores deputados, por favor. Eu peço voto não, porque as emendas conflitam com o projeto. Repito, deputados, voto é não. Deputado Ricardo Arruda, por gentileza, o voto de vossa excelência é importante. Deputado Michele, seu voto. Ok, deputado Michele, posso encerrar a votação? Ninguém mais? Votação encerrada. sete votos sim, 39 não. Está rejeitado o requerimento. Agora vamos submeter ao voto o requerimento da deputada Mabel, que requer preferência e destaque para a discussão e votação da emenda da Comissão de Saúde e da emenda número 4 de plenário. em discussão. Nosso voto é sim? Em votação, votado. Voto é não, senhor presidente. Excelente emenda. Portanto, o requerimento que trata da emenda, sim. É sim, deputado Galo. Tentando imitar a vossa excelência. Então, vou votar. Obrigado. Você não pede, não pede. Oi? Vai. Votação encerrada, senhores deputados. 38 votos sim, 8 não. Está aprovado o requerimento. Ah, o requerimento não. Agora vamos submeter ao voto a emenda da Comissão de Saúde e a de plenário número 4. É discussão. Para encaminhar, deputado. Eu fiz uma emenda modificativa, conversando com demais membros da Comissão de Saúde, e a autora, a deputada Mabel, concordou de pronto. Então, no item sétimo, a gente fala assim, o parto adequado, respeitado as fases biológicas e psicológicas do nascimento, garantido que a gestante participe do processo de decisão acerca de qual modalidade de parte atender melhor as suas convicções, aos seus valores e às suas crenças. Eu acho que a gente respeita a mulher, a gestante, mas também coloca aí a necessidade da boa informação técnica. E como eu já me manifestei aqui algumas sessões atrás, eu entendi, por isso que eu apoiei o projeto da deputada Mabel, que ela não está fazendo nenhuma apologia a um parto que é melhor ou outro. Não tem um parto melhor. Parto cesário, parto normal. Tem um parto adequado. Então, nessas condições, eu peço o apoio das deputadas e deputadas dessa casa. Obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputada Mabel. Nós fizemos uma emenda na seguinte situação. Parágrafo segundo. Nas situações eletivas, é direito da gestante optar pela realização de cesariana, desde que tenha recebido todas as informações de forma pormenorizada sobre o parto vaginal e cesariana, seus respectivos benefícios e riscos, e tenha-se submetido às avaliações de risco gestacional durante o pré-natal, na forma do inciso primeiro desse artigo. Visa justamente garantir aí que a gestante, a partoriente, ela tenha passado pelas consultas de pré-natal, pelo SUS, tenha sido, de fato, bem informada aí pelos médicos, para que possa fazer a opção. E, como dizia o deputado Michele e a deputada Luciana, aqui com esse projeto, eu não estou aqui incentivando nenhuma modalidade de parto. Eu estou aqui lutando pelo direito de todas as paranaenses poderem escolher aqueles que elas acham melhor. Eu acho que o governo tem que continuar fazendo as campanhas de parto humanizado, se assim ele entender melhor. Agora, se mesmo com todas as informações, se mesmo o médico tendo explicado os riscos de cada tipo de parto, ela quiser optar, por exemplo, por uma cesariana, ela tem esse direito de não ser obrigada. O Estado, ele tem que incentivar e não obrigar. É por isso que eu peço, então, voto sim para a emenda da Comissão de Saúde, do deputado Michele, e também para a nossa emenda. Votando, senhores deputados. Nós estamos votando a emenda do deputado Michele, ela é boa e importa. E a emenda número 4. Oi? Voto é sim, senhor presidente. Voto a emenda número 4 da autoria da deputada Mabel. As duas emendas, eu voto assim. Sempre informando que, em sendo aprovadas essas duas emendas, ficarão prejudicadas as emendas de plenário 1 e 2. Exatamente. Voto é sim, presidente, e demais colegas. Obrigado, senhor presidente. Vota lá. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Está negociando. Mas é, jogou um projeto de patro branco? Não foi importado? Não foi importado. Votação encerrada, senhores deputados. 46 votos sim. Estão aprovadas as emendas da Comissão de Saúde e a emenda de número 4. Item número 5. O projeto recebeu a emenda e retorna a CCJ. Item número 6. Segundo a discussão do projeto de lei 391, autoria do Poder Executivo, altera o dispositivo da lei 12.945, de 6 de setembro de 2000, que institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente, FEMA. Pareceres favoráveis das comissões, com emendas de plenário, com pareceres favoráveis da CCJ. Vamos submeter, neste momento, ao voto, o projeto ressalvadas as emendas. O projeto é sim, senhor presidente. É discutir o projeto. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Goura. A gente está discutindo o projeto. Isso. Eu vou deixar para discutir, então, as emendas, presidente. Agradeço. Votando, então, o projeto, senhores deputados. Votando. O voto é sim, senhor deputado da base. Importante. Voto não. 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 Algum deputado não votou, por favor, senão vou encerrar a votação. O cara está de sacanagem. Calma. Deixa eu só terminar aqui, que já vou me ligar para ele. Calma. Eu não consigo. Votação encerrada, senhores deputados. 36 votos sim, 8 não. Está aprovado o projeto. Obrigado. Vamos submeter ao voto agora as emendas, mas há um requerimento na mesa do deputado Usain Bach, que requer o destaque da emenda de plenário número 2. Em discussão, o requerimento. Eu peço o voto sim para o requerimento. Muito obrigado. Votando, votando. Voto sim quando aparecer aqui. Voto sim no requerimento. Obrigado. 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 deputado. Vou encaminhar, sim. Só ressaltando aqui a construção que foi feita, o pedido de voto sim a essas emendas, porque elas estão corrigindo e complementando alguns pontos muito graves. Tanto porque a oposição rejeitou o projeto em bloco. Na comissão de meio ambiente, o projeto também teve o parecer contrário. Mas, com as emendas, nós entendemos que as considerações, principalmente apontadas pelo Ministério Público, são contempladas. E aqui eu quero só destacar que é o interesse social, a utilidade pública, a gestão integrada de resíduos sólidos e outros pontos que chamaram a atenção e causaram preocupação caso o projeto tramitasse da forma que estava. Então, o voto é sim. Agradeço o líder do governo, o deputado Tião, também por essa construção junto com a SEDESTE. Voltando, senhores deputados. Sim. Obrigado, Tião. É sim. Eu já tinha votado. Obrigado. Obrigado. Votação, senhores deputados. Alguém ainda por votar, senão eu vou encerrar a votação. Deputado Nelson Jusso vai votar, por favor. Obrigado. 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 A votação é encerrada. 46 votos sim. Está aprovada a emenda. Vamos submeter ao voto a emenda número 1 agora, senhores deputados. Para encaminhar o deputado Goura. Obrigado, seu presidente. A emenda número 1, aqui, o líder está pedindo voto contrário, mas ela é muito importante, porque ela trata de fiscalização por parte da população, por parte dos outros órgãos fiscalizadores, e ela trata também de participação popular. E aqui, a gente está propondo que o Fundo Estadual do Meio Ambiente, o FEMA, manterá a conta específica por valores decorrentes de ações civis públicas, disciplinadas pela Lei Federal 7347, destinada à recuperação de bens lesados e administrada por Conselho Gestor, com a participação do Ministério Público e paridade entre representantes da sociedade civil e do Estado. Senhoras e senhores, conforme a previsão legal do artigo 13 da Lei Federal 7347, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais, de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Note-se que o Decreto 3.240, que regulamenta o FEMA, cria o Comitê de Recuperação dos Bens Ambientais Lesados, com participação do Ministério Público e da sociedade civil, e reforça que os valores advindos de tais ações civis públicas devem ser utilizados para a recuperação dos bens lesados. No entanto, tais disposições carecem de amparo na legislação estadual, em sentido estrito, ou seja, de lei proveniente do Poder Legislativo. Sendo assim, a presente emenda cria o amparo legal necessário ao Decreto 3.240 e corrobora a legislação federal. Dessa forma, pedimos o voto sim à emenda pela justificativa aqui exposta. Obrigado, Sr. Presidente. Votando, Srs. Deputados, a emenda número 1. Sr. Presidente, o voto é não. Srs. Deputados, atenção, o projeto foi extremamente construído e esse... Sr. Presidente, voto sim. Voto não. Voto não. Voto não. É sim ou não? Não. Votação. É encerrada, Srs. Deputados. 10 votos sim, 34 não. Está rejeitado a emenda. Item número 7. Segunda discussão do projeto de lei 394, a autoria do deputado Nelson Luerce, denomina a rodovia prefeito Paulo Milton dos Santos, a PR881, que vai da PR583 até o município de Bela Vista, Cabeira. Pareceria favorável com a emenda da CCJ. Vamos submeter ao voto o projeto ressalvado a emenda. Em discussão o projeto. Em votação, votando. Só para destacar que o meu voto no anterior era não. Eu acabei votando de forma equivocada. Seu voto será registrado em ato, deputado Tiago, vice-lito do governo. Eu extrai o voto do subtenente de Évito e do Tiago. Tomara que tenham votado errado. Mas se votaram, por favor, o deputado votou errado. Mas essa é uma emenda que ela desconstrói o projeto. Obrigado. Deputado Traí, presidente, vai encaminhar. Encaminhar esse projeto? É o meu projeto. Isso. Pois não. Senhor presidente, eu só quero destacar a importância desse projeto de lei, denominando a rodovia que liga a Bela Vista a Caroba com o nome do ex-prefeito Paulo Milton dos Santos. Foi o primeiro prefeito do município de Bela Vista a Caroba. Inclusive, vossa excelência o conhecia muito bem. Fez um ótimo trabalho. prestou um grande trabalho ao município de Bela Vista a Caroba na emancipação e também no desenvolvimento da cidade e do interior. Então, estamos prestando essa homenagem ao ex-prefeito Paulo Milton dos Santos. Portanto, peço aos nobres deputados que votem sim. Obrigado. Homenagem justa, deputado Nelson. Pedimos o voto sim. Justa homenagem. Vota sim. Presidente, enquanto eles votam, eu queria parabenizar o senhor, a Luciana, todo o pessoal da região do Francisco Beltrão pelo belíssimo Natal que está sendo feito lá. Francisco Beltrão sai na frente no Sudoeste comemorando o Natal. O Rachenbach também, que já foi prefeito. É o melhor Natal do Sudoeste, deputado Michele. Votação encerrada. 46 votos sim. Está aprovado o projeto, item número 8. Ah, vou submeter ao voto a emenda. Em discussão a emenda. Em votação, votando. Voto sim. Voto sim. Deputado Michele, deputado Garrinha está no seu gabinete e deve ter ouvido essa sua manifestação. O deputado Guerra está em plenário, presidente. Ah, então ele não chegou a ouvir a sua fala, então. Vamos votar, senhores deputados, que a pauta é extensa. O voto é sim, conforme eu tinha pedido. E reitero o pedido. Votação encerrada. 46 votos. Está aprovada a emenda. O item número 8. Recebeu a emenda e retorna ao CCJ. Item número 9. Segundo a discussão do projeto de lei 595, com a autoria do Poder Executivo, altera dispositivos da lei 12.215, de 10 de julho de 1998. Parecer favorável da CCJ, comissão de Finanças e Tributação, emenda de plenário, com parecer favorável da CCJ. Vamos submeter ao voto o projeto e o ressalvado a emenda. Em discussão ao projeto. Em votação, votando. Senhores deputados, o voto sim. O voto sim. Vamos ao voto, senhores deputados. Votação encerrada. 44 votos. Está aprovado o projeto. Vamos submeter ao voto a emenda. Em discussão, a emenda. Em votação, votando. A emenda é só de correção, senhores deputados. Eu pediria o voto sim. Voto sim. Obrigado. 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 Votação encerrada. 45 votos. Está aprovada a emenda. Item número 10. Segunda discussão do projeto de lei, número 1624, autoria deputada de Ibele, concede o título de utilidade pública à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Goiarei. Em discussão. Em votação. Votando. O voto é sim. Voto sim, senhor presidente. Prescindio. Por favor. Segunda discussão. O voto é sim. Ano é sim. Votação encerrada, senhores deputados. 42 votos. Está aprovado o projeto. O item número 11, o projeto que recebeu a emenda de retorno da CCJ, a número 12, retirado conforme o parágrafo 2º do artigo 133, o 13, da mesma forma, o 14 recebeu a emenda de retorno da CCJ, o 15, da mesma forma, o 16, também da mesma forma, o 17 recebeu a emenda de retorno da CCJ. Item 18, segunda discussão do projeto de lei 862, autoria do Poder Executivo, altera a redação do artigo 2 da lei 17.648, de 31 de julho de 2013, que autorizou o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel município de Toledo. Em discussão? Em votação? Votando? Nosso voto é sim. Volto é sim. Volto é sim. Votação encerrada, senhores deputados. 44 votos, está aprovado o projeto. O item número 20, recebeu a emenda de retorno da CCJ, 21 da mesma forma, 22 da mesma forma, item 23, segunda discussão do projeto de lei 883, autoria do Poder Executivo. Eu pulei o 19. Cadê o 19? Não recebeu a emenda? Então vamos voltar ao 819. Segunda discussão do projeto de lei, número 863, autoria do Poder Executivo, altera a redação do artigo 1 da lei 13.419, que autorizou o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel município de Cengés. Em discussão? Em votação? Votando? Voto sim. Senhores deputados, peço atenção no voto. O voto é sim. Importante doação para o município de Cengés. Vamos agilizar a votação, senhores deputados. A pauta é muito extensa. E ainda teremos uma extraordinária. Votação encerrada. 41 votos sim. Está aprovado o projeto. Item número 23. Senhor presidente, registra meu voto favorável, que não consegui desligar. Quantos votos eu anunciei aqui? 42? 43, que vota a deputada Luciana. Item número 23. Eu também, senhor presidente, por favor. Porque eu votei, mas infelizmente o meu dedo tem problema na digital aqui. Senhor presidente, voto sim também. Seu dedo está desgastado, deputado. É o tempo, excelência. É o tempo. Senhor presidente, voto sim também, por favor, registra. Pois não. Devidamente registrado. Item 23. Segunda discussão do projeto de lei 883, autoriza a autoria do Poder Executivo. Da mesma forma, autoriza o Poder Executivo a efetuar a aquisição do imóvel localizado nessa capital que passa a integrar o patrimônio estadual afetado ao Tribunal de Justiça. Em discussão? Em votação? Votando? O voto é sim? Não. Esse imóvel é o imóvel Peri, ali, né, senhor presidente? Que vai ser o imóvel que era da procuradoria do município. Então, o nosso voto será favorável. É porque tem um imóvel da prefeitura que havia sido condenado. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Senhoras e senhores deputados, por favor, vamos votar, porque o tempo aqui está... Deputado Soldado Adriano, por gentileza. Tempo urge. Voto é sim. Votação encerrada. 44, 45, o voto, deputado Arilson. Sim. Item número 24. Primeira discussão do projeto de lei complementar, número 12, a autoria da comissão executiva. Altero a lei complementar, número 154, de 10 de janeiro de 2013, que institui o Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para ser desfavorável em regime de urgência. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim, senhor presidente. Pedimos o voto sim. No voto é não, senhor. Voto é não ao fundão, ao final do cheque. O que está acontecendo, deputado Romanelli? Eu senti uma dúvida do secretário aqui, que não votou sim. Deputado Romanelli, vossa excelência, está optando para votar no... Deputado Tadeu Veneri, vossa excelência, também não votou. Votamento do Tadeu, e ele está dando problema. É o Tadeu que está com problema ali, deputado Romanelli. Deputado Nelson Justos. Deputado Mauro Moraes. Mauro Moraes. Nós deixamos para o deputado Romanelli votar, e aqui só vota não. Votação é encerrada. 35 sim, 11 não e uma abstenção. Está aprovado o projeto. Item número 25. Primeira discussão do projeto de lei 365, autoria do deputado Emerson Bacil, deputada Cristina. Estabelece diretrizes de acompanhamento psicológico escolar nas redes públicas e ensino fundamental. e médio no âmbito do estado do Paraná. Em discussão. Ou melhor, pareceres favoráveis com a emenda da CCJ. Em discussão. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Emerson Bacil. Esse projeto nós construímos junto com a Secretaria da Educação. É um tema não somente do estado do Paraná, mas também a nível de Brasil. Nós vemos a necessidade de termos esse profissional para dar um ambiente mais acolhedor a todos os alunos. Não somente os alunos, mas também os professores, pais, funcionários, que podem ter mais uma situação de acolhimento nas escolas. Até porque o psicólogo tem um... Dentro da sua área de atuação é vasto, muito amplo, e pode se somar com tantas situações que nós vemos no nosso país, principalmente no nosso estado do Paraná. Então é muito importante que seja aprovado. E logo mais na sequência, que nós possamos dar o pontapé inicial e sair na frente no estado do Paraná com um programa de governo que busque a melhor integração do aluno no entendimento de toda essa vida social que tem mudado tanto nos últimos anos. Então eu peço para que todos votem sim. Senhor presidente, eu só gostaria que os deputados prestassem atenção. Eu, de início, fui questionado por alguns deputados se esse projeto não era inconstitucional, porque criaria obrigações. Mas o deputado Bacil construiu um texto, junto com a deputada Cristina, porque eu fui interpelado por alguns deputados, que não obriga. Ele sugere que pode. Então se pode, eu gostaria de pedir favorável o voto, porque respondendo ao questionamento da legalidade, nesse aspecto ele está legal. Não existe obrigação, o projeto autoriza que pode. Então fica... Dessa maneira ele fica legal e o nosso voto é favorável. Senhor presidente, nós vamos votar favorável, até porque há uma lei federal também, embora não seja a mesma, mas tenha similaridade. Foi aprovada pelo Congresso, estabelecendo acompanhamento psicológico e também de assistência social. Foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi derrubado o veto e a lei passa a vigir a partir de agora. Então o nosso voto será favorável. Votando, senhores deputados. Devidamente explicado, então o voto é sim. Obrigado. Amém. 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 Votação. Ainda alguém vai votar, por favor. Votação encerrada. 44 votos. Está aprovado o projeto. Projeto 8, número 26. Primeira discussão do projeto de lei, número 533. Autoria, deputado Usenbach, estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e nativas próximas às linhas e redes de distribuição de energia elétrica. Em discussão. O seu voto é sim, senhor presidente. Votação. Peço ao líder do governo também que vote sim. Muito obrigado, vossa excelência. Projeto muito importante. Eu peço o voto sim. Inclusive, eu vou votar sim. Eu não tenho o direito de ser contra o cara. Todo direito. Viu? Tem resposta. Tem resposta. Não, não, não. Senhores deputados, estou encerrando a votação. Votação encerrada. 40 votos sim. Está aprovado o projeto. Item número 27. Primeira discussão do projeto de lei 739. Autoria, Poder Executivo. Estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020. Pareceres favoráveis da comissão de orçamento com na forma do substitutivo geral. Em discussão, o projeto na forma do substitutivo geral. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. Essa comissão trabalhou bem, foi devidamente construído, portanto, está muito bem elaborado o orçamento. O voto é sim. O voto é sim, senhor presidente. Até porque eu falo com o relator e o relator diz que amanhã encaminhará a segunda votação. É que nós sempre tivemos um encaminhamento feito quando o deputado, desculpe, deputado, mas quando o deputado Hélio era o relator, sempre fazia a questão de encaminhar por que que está acendendo, quantas emendas recebeu e acho que assim será feito. É, só para esclarecer, poderia obviamente fazer encaminhamento hoje, mas até, Vitor, do grande excesso que a gente tem, eu vou fazer o encaminhamento amanhã, até porque amanhã é o dia de votação das emendas e aí a gente traz todo o relatório em relação a isso. Portanto, pedimos o voto sim, senhores deputados. Senhores deputados, a título de informação, nós estamos votando o substitutivo geral do orçamento, portanto, encerra-se toda e qualquer discussão, inclusive no dia de amanhã. Votação, alguém ainda vai votar, por favor? Senhor presidente, pela ordem do deputado Tadeu. Porque a dúvida exatamente é essa, nós vamos fazer uma única votação única. Não, hoje, nós vamos votar, na verdade, em duas sessões. Em dois turnos. Ocorre que nós estamos votando o substitutivo geral. Então, não há como se as emendas já foram rejeitadas na comissão de orçamento. Ou incorporadas. Oi? Ou incorporadas. Ou incorporadas, não há como encaminhar nada mais. Votação encerrada. Quarenta e seis votos sim. Está aprovado o projeto, o item número vinte e oito. Primeira discussão do projeto de lei setecentos e quarenta, a autoria do Poder Executivo. Disponho sobre o plano plurianual para o quadriênio 2020 e 2023. Pareceres favoráveis também, na forma do substitutivo geral. Em discussão. Em votação. Votando. Voto sim, senhores deputados. Vai ter merenda? Ainda há muitos deputados que não votaram. É o plano plurianual, senhores deputados. Por favor, o voto. É o plano plurianual, senhores deputados. Votação encerrada. Quarenta e seis votos. Está aprovado o projeto, o item número vinte e nove. Primeira discussão do projeto de lei sete oito dois, a autoria do Poder Executivo. Altera os dispositivos que especifica da lei número quatorze mil e duzentos e sessenta. Pareceres favoráveis em regime de urgência, em discussão, em votação, votando. Nosso voto é sim, senhores deputados. É a lei que altera o IPVA. Exatamente. Projeto altera o dispositivo da lei 14 de sessenta, estabelece normas sobre o tratamento tributário pertinente ao imposto de propriedade de veículos autobotores do IPVA. O voto é sim, senhor presidente. O voto é sim, importantíssimo, projeto. Votação encerrada. Quarenta e quatro votos. Está aprovado o projeto, o item número trinta. Primeira discussão do projeto de lei sete nove sete, a autoria do deputado Alexandre Curi, que concede o título de utilidade pública à Associação de Pesquisa e Patrimônio Histórico Cultural Alberto Eema Boi, no município de Manoel Ribas. Em discussão. Em votação, votando. Voto sim. Voto sim. Voto sim. Senhor presidente, uma informação, se eu pudesse confirmar. Amanhã estava prevista uma audiência pública sobre cidades inclusivas, proposta junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Chegou a informação que tem tudo cancelada. Procede essa informação? Audiência sobre? Sobre cidades inclusivas, cidades para mulheres, junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Está prevista para o plenarinho. Por solicitação da própria proponente, ela foi realmente cancelada. Foi cancelada? Foi. Está bom. Muito obrigado. Pois não. Ainda alguns deputados não votaram. Consulto. Posso encerrar a votação? Senhoras e deputados, falta. O deputado Francisco Kine, por gentileza, está votando ali. Projeto importante. Soldado Adriano, cadê? Jacovoz, projeto importante. Deputado Alexandre Cury. Votação. Eu consulto o deputado Jacovoz, já votou. Votação encerrada. 44 votos, sim. Está aprovado o projeto, o item número 31. Primeira discussão do projeto de lei 838, Autoria do Poder Executivo. Institui o programa Cartão Futuro no Estado do Paraná. Pareceres favoráveis, em regime de urgência. Em discussão. Em voto. Para encaminhar, deputado Tadeu. Em votação. Votando. Nosso voto é favorável, senhor presidente. Só lembrando que esse projeto que institui o Cartão Futuro é para as crianças, adolescentes, de famílias vulneráveis. Voto é favorável. Obrigado, deputado Vanera. Esse deputado transcende qualquer questão. É muito importante para o futuro do Paraná e o primeiro emprego dos nossos adolescentes. Voto, sim. Votação. Votação. Eu tenho certeza que o deputado Recalcati é sim para um projeto muito importante. Sim, deputado Recalcati. Votação encerrada. 46 votos com o voto do deputado Recalcati. Está aprovado o projeto, o item número 32. Primeira discussão do projeto de lei 873, Autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o desenvolvimento funcional de servidores e empregados públicos aniciados na forma da lei 16.164, de 6 de julho de 2009. Em discussão. Senhor presidente. Para encaminhar o deputado Tadeu. Nós vamos votar favorável a esse projeto porque nós entendemos, primeiro, que ele é constitucional e, segundo, no mérito, ele corrige uma injustiça que aconteceu com os trabalhadores que foram demitidos e que, posteriormente, foram anistiados, mas ficaram pendentes a algumas situações específicas. Então, nós vamos votar favorável porque essa foi uma luta feita durante esses últimos anos por esses trabalhadores e, especificamente, algumas pessoas de gás, inclusive a agricultura. Nosso voto é favorável, senhor presidente. O nosso também, senhor presidente. Votando, senhores deputados. Pedimos a todos o voto da base, o voto sim. É uma injustiça que está sendo corrigida. É uma injustiça que está sendo corrigida. sempre lembrando que teremos uma sessão extraordinária logo após essa sessão, senhores deputados. O Batista. O que você está fazendo? Votação encerrada, senhores deputados. 44 votos sim. Está aprovado o projeto. Item número 33. Primeira discussão do projeto de lei número 880. Autoria, comissão executiva. Altera a lei número 16.390, de 2 de fevereiro de 2010. Altera a lei número 16.792, de 25 de fevereiro de 2011. Altera a lei número 16.809, de 2 de maio de 2011. Altera a lei número 18.135, de 3 de julho de 2014. Que dispõe sobre cargos e remunerações da Assembleia Legislativa. Pareceram favoráveis em regime de urgência. Em discussão. Em votação. Votando. O nosso voto é sim. Voto favorável. Só lembrando, senhor presidente, que esse projeto deve sofrer uma emenda no dia de amanhã, ou hoje, se estiver em segunda votação, corrigindo, inclusive, em alguma situação específica. Algum deputado ainda para votar? Votação. Encerrado. 43 votos sim ou não. Está aprovado o projeto. Requerimento de dispensa de redação final para o projeto de lei 8.883.862. Redação final para o projeto de lei 6.24. Deputados que aprovam o permanente cristão. Os cursais manifestem. Aprovado. Requer tramitação em regime de urgência para o projeto de lei número 657. Deputados que aprovam o permanente cristão. Aprovado, deputado, do regime de urgência para o projeto de lei número 440. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Tadeu. Senhor presidente, e eu quero, presidente do governo, se lê esse projeto está assinado, tem várias assinaturas, mas não estão identificadas. E aí eu pergunto, vossa excelência, quem assina, quem propõe o regime de urgência? Já vai, deputado Tadeu. Deputado Ademar Traiano, Nelson Justos, Thiago Amaral. O senhor assina como presidente da comissão executiva? Assino. Michele Caputo, líder do PSB. Só a presidência, a proposição é do deputado Ademar Traiano. Exatamente. Como presidente, porque não está deputado Ademar Traiano, só está deputado estadual. Não, como presidente da casa, estou assinando. Não, presidente da casa. Não, da comissão executiva. Como presidente da casa, o senhor não pode. Como presidente da comissão. Ok. Deputado Rastimbarque, deputado Amar. Deputados que aprovam, permaneção de estado. Nosso voto é contrário, senhor presidente. Devidamente registrado o voto da oposição. Também solicitação de regime de urgência para o projeto de lei 853. Deputados que aprovam, permaneção de estado. Voto contrário. Voto contrário da oposição, regime de urgência para o projeto de lei 854. Voto contrário. Voto contrário da oposição, regime de urgência para o projeto de lei 892. Voto contrário. Voto contrário, mas eu quero saber se alguém voto favorável, senhor presidente. Eu só estou falando. Pelo jeito, não vai passar, porque só voto contrário. 892, deputados que aprovam, permaneção de estado, votos contrários da oposição. Está bem entendido, deputado Tadeu. Projeto de lei 893, também regime de urgência. Voto contrário, senhor presidente. Deputados que aprovam, permaneção de estado, permaneção de estado, manifesto, voto contrário da oposição. Aprovado. Deputado Tchão, requer a prorrogação do prazo da CPI e da JMK até o final do período legislativo. Deputados que aprovam, permaneção de estado, aprovado. Deputado delegado Francisquine, requer a anexação ao projeto de lei 200 ao projeto de lei 138. Deputados que aprovam, permaneção de estado, aprovado. Nada amado, havendo ser tratado, encerro a presente sessão. Marcando outra para terça-feira, com a seguinte ordem do dia, PEC número 3. Redação final do projeto de lei, dos projetos de leis 478-391-595-863. Terceira discussão dos projetos de leis, números 227-54-161-394-838. Segunda discussão dos projetos de leis, números 365-533-565-710-739-740-782-736. E número 12, lei complementar. 797-855-856-857-859-60-6161-64-6566-880-885. Primeira discussão do projeto de lei, número 301-845-94. Levanta-se a sessão. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer registro de presença para a sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão extraordinária. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Sim, senhor presidente. Eu solicitei ao secretário que leia a ata. Não há como dispensar a leitura de ata, senhores deputados. Vamos devagar, que há tempo para tudo. Inclusive o secretário vai ler essa ata calmamente, que algumas emendas ainda serem protocoladas aqui. O que foi, deputado Tadeu? O senhor está sem som? Não. Por favor. Muito som. Muito som. Muita energia. Vamos lá, segundo secretário. Posso fazer a leitura, senhor presidente? Vamos lá. Aos quatro dias do mês de dezembro de 2019, na Ópera de Arame, às 18 horas e 56 minutos, foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado Ademar Traiano, secretariado pelos deputados Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário, e Gilson de Souza, segundo secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 28ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, passando, senhor segundo secretário, a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, número 27, de 4 de 12 de 2019, a qual colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou-se a ordem do dia. Foi aprovado o item da pauta, redação final da PEC nº 12, barra 2019, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária. Levanta-se a sessão. Assim se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente, e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão extraordinária, encerrada às 19 horas e 4 minutos. Era isso que continha a ata, senhor presidente. Em discussão, apresente a ata, encerrada a discussão, ata aprovada. Item nº 1, da pauta. Terceira discussão do projeto de lei 391, Autoria, Poder Executivo. Altera dispositivos da lei 12.945, de 6 de setembro de 2000, que institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMA. Pareceres favoráveis com emendas de plenário com pareceres favoráveis da CCJ. Vamos apreciar nesse turno. Emenda aprovada em segunda discussão. Em discussão. Em votação, votando. O voto é sim. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. 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 Votação, senhores deputados, encerrada. 42 votos, sim. Está aprovado a emenda. Item número 2, terceira discussão do projeto de lei 595, Autoria do Poder Executivo. Altera dispositivos da lei 12.215 e 10 de julho de 1998. Pareceres favoráveis com a emenda em plenário com o parecer favorável da CCJ. Vamos apreciar nesse turno a emenda aprovada em segunda discussão. É discussão. É em votação. Votando. Sim. Senhor. Obrigado. 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 Vota sim. Votação, senhores deputados. 45 votos. 45 votos. Está aprovada a emenda. Em segunda discussão, o item número 3 recebeu a emenda de retorno da CCJ, o número 4 da mesma forma. O item número 5, segunda discussão do projeto de lei 838, Autoria do Poder Executivo. instituiu o programa Cartão do Poder Executivo. O programa Cartão Futuro no Estado do Paraná. E o programa Cartão Futuro no Estado do Paraná. Para ser desfavoráveis com a emenda da CCJ. Vamos apreciar nesse momento o projeto de ressalvada emenda. Em discussão? Em votação? Em votação, votando. Voto sim. Desculpa. Voto favorável. Presidente, só convocar a nossa Comissão de Constituição e Justiça para amanhã, às 12 horas e 30 minutos, para a gente tentar fazer um mutirão desses projetos. Ela estava marcada para as 17 de hoje, então a gente retirou a convocação, ela está desmarcada e amanhã, às 12 horas e 30 minutos, na CCJ, o mutirão com os projetos do plenário, presidente. Sem almoço, deputado. Eu ia perguntar, com ou sem almoço? Deputado Franschini, por que foi suspenso hoje, deputado Franschini? Foi suspenso agora? 5 horas da tarde. Mas fazemos agora, senhor. O nosso horário era 5 horas da tarde. 19 horas é cedo. Estamos 19 horas. Votação encerrada, senhores deputados. 40 votos. Está aprovado o projeto. Vamos submeter o voto à emenda. Em discussão, emenda. Em votação, votando. A emenda é boa e tem o voto sim. Voto. Votação, vamos encerrar. Senhores deputados, por favor. Votação encerrada. 40 votos. Está aprovada a emenda entre o número 6, segundo a discussão do projeto de lei 873, atoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o desenvolvimento funcional de servidores e empregados públicos anistiados na forma da lei 16.064. Em discussão. Em votação, votando. O voto é sim. Voto sim, senhor presidente. O que é o pessoal que lutou pela reforma agrária? O que é o pessoal que lutou pela reforma agrária? Votação encerrada. Votação encerrada. Votação encerrada. Frutti. Saudade, doutor Bates. O Adriano estava até agora aqui ao meu lado criando problemas. Por isso que eu confundi a cabeça aqui. Parabéns, senhor presidente. Está aprovado o projeto. Oito número 7, o projeto que recebeu a emenda, vai à CCJ. Oito número 6, não, o 7. Número 7, primeira discussão do projeto de lei 736, autoria do Poder Executivo. Aprova crédito especial alterando o vigente orçamento geral do Estado. Parecesse favoráveis com a emenda da CCJ. Em discussão. Em votação, votando. O voto é sim. Votação encerrada. Votação encerrada. Votação encerrada. Votação encerrada. Importante projeto. Corrigindo, esse é o item 8 e não o 7, o 8 é o 9. Não é que só não soporta errado, presidente. Eles estão vendo os caras. Eles estão vendo o senhor. Votação, senhores deputados, encerrada. 41 votos. Está aprovado o projeto. Oito número 8, 9. Primeira discussão do projeto de lei 885, autoria do Poder Executivo. altera anexos das leis números 13.666, de 5 de julho de 2002 e número 19.131, de 26 de setembro de 2017, para dispor sobre a função de engenheiro ambiental do cargo de agente profissional do quadro próprio do Poder Executivo. É discussão. Em votação, votando. Pedimos o voto, sim. Pode ser. OEM. 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 Votação Encerrada 40 votos sim, está aprovado o projeto O requerimento Deputado Michele, seu voto é sim Devidamente registrado Soldado Fruit, sim Boca aberta, sim Alguém mais? Deputado Márcio Pacheco Então são 44 votos favoráveis Dispensa de redação final Projeto de lei nº 873 Deputados que aprovam, permanece com instância Aprovado Nada mais havendo a ser tratado Encerra e representa a sessão Levanta a sessão Aprovado Márcio Pacheco Aprovado Mário Aplauspapo Márcio Pacheco